Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais, como eu diria, internacional do que a nossa. Internacional, super pop. Super pop, exato. Porque você, qual foi o lugar mais longe que você foi? Lugar mais longe? Bom, eu já fui para São Luís do Maranhão. Então, eu, o lugar mais longe que eu fui, acho que foi para Croácia. Croácia, aí você foi bem mais longe que a gente. É, mas ela já foi para o lugar mais longe que a gente, cara. Caramba, para a Lua? Para a Lua não foi ainda. Isso não está aberto ainda, esse tipo de passeio, mas vai ter. Vai ter. Para Marte. Para Marte, vai ter viagem aí. E o cara esteve aqui esses dias aí falando sobre essas coisas. É, em breve, em breve. Mas como que o pessoal dessa live participa pelo chat aí, com perguntas? Ó, é o seguinte, já está fixado no chat da live as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário. Aquele famoso jabá para ajudar a gente, né? E aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like no vídeo. Lembrando que a gente vai responder só até cinco perguntas, né? Dá para responder todas. Dá para responder todas. E aí temos hoje o nosso último dia de promoção. Aqui, ó. Nas nossas blusas aqui, de moletons, do Inteligência Limitada, maravilhosa. Aquele esquema, compra uma blusa, ganha uma camisa. Ganha uma camisa. O link está na descrição, está tudo lá na descrição do vídeo. Então é só você olhar lá e mandar bala. Fechou, então. Estamos aqui com o Luciana Jiménez. Tudo bem? Eu quero essa blusa aí, hein? Você quer? Óbvio. Ó, essa é a M, não sei se cabe. Mas a mulher gosta de usar meio largona, né? É super cabe. Já ganhou. Não tem o número de pé. Já pensou a Luciana com a nossa blusa fashion? Será uma honra, né? Adorei as placas ali. Parabéns aí pelas inscrições. Que legal, né? A gente sabe o quanto é difícil. É difícil? E sabe como começou aqui? Na pandemia. Olha que louco. Um monte de gente teve que se reinventar na pandemia. Mas eu acho que a pandemia... Eu falo que a pandemia, para mim, foi uma coisa muito produtiva. Porque você teve que parar e pensar em coisas a fazer. Porque teve que se virar, né? É. Por exemplo, eu fazia show. Caíram 50 shows. Não tem o que fazer. Ah. Falei, vou ter que fazer alguma coisinha de casa. Vou ter que fazer. É. Bom, e fez, hein? Fiz do porão das coisas todas. Isso é tudo presente que o pessoal vai dando aqui. A gente para. É, a máscara do... Do... Mister M. A calcinha aqui que a Solange usava na banheira. E temos coisas aqui que não podemos nem mostrar mais, né? Isso é muito... O que é esse negócio aqui? Temos vibradores aqui. O que é esse... Vibrador? Tem. Quem que deu vibrador para a gente? Ixi, um monte de gente. Já ganhamos três vibradores. Tem quatro, na verdade. Tem uns três quebrados lá guardados também. Vamos ver se a Luciana sabe o que é isso. Ah, eu sei. Ganhamos um plug de um convidado mais. Gustavo Mendes. Mas ele falou que não foi usado. Ah, ainda bem. Gustavo Mendes. Gustavo Mendes. Isso aí é... Quero ver o Paquito usando um dia aqui. É. Quando fizer dois milhões de inscritos, hein? Esse ano ainda com esse... Então... Quero ver, hein, Paquito. Nossa. Fechou? Dois milhões é a calcinha. Ah, você falou que vai usar a calcinha da Solange. É, eu falei que o rabinho é quando rolar um aumento. É verdade, verdade. Já está pedindo aumento já. Mas pode ser um aumento de 50 reais já usa? É mesmo? Não falou valor, né? É, então. Não falou valor. Eu como boa alibaneira, 50 reais já usa. Até eu pago para ver os olhos rabinhos. Está gravado. Está vendo? Está gravado. Então já está feito o aumento. Eu e a Luciana bancamos para você usar. 25 cada um. 25 cada um. Luciana, Luciana. Eu sou um cara muito interesseiro. Vocês te avisaram. Para completar esse cenário, sempre peço presentes inúteis. Coisas que as pessoas não usam mais e estão a fim de se desfazer. Mas tem que tirar do corpo? Não, pode ser qualquer coisa. Ah, depois a gente pode mandar. Com certeza. Mando. Ah, tá. Ah, o que não falta. Eu vou te falar que eu sou um pouco assim que nem você. Eu pensei que era aquela chuquinha. Como chama aquilo? Chuchinha. Chuchinha. É. Você usa aquela... Já dá chuchinha aqui. Já se desfaz. Pronto. Chuchinha. Chuchinha já foi. Está tudo certo. Virou um cenário aqui. A gente coloca aqui e já está. Já está tudo certo. Vem durou. Luciana, o que você queria ser quando crescesse? Quando você era criança? Médica. É mesmo? Eu queria ser médica. Qual é a sua lembrança mais antiga de você? Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. Eu morei nas Perdizes até os 9, 10 anos. Depois eu mudei para o Rio de Janeiro. Eu tenho memórias muito cedo. Eu me lembro... Eu com... Quantos anos? Eu não sei exatamente. Mas eu acho que eu tinha uns 3, 4. Você tem uma lembrança tão antiga assim? Eu tenho. Eu me lembro... Eu me lembro... Porque eu morei na casa da minha avó até os... Eu tinha 9 anos. E eu me lembro que eu me apaixonei pelo vizinho. Aí eu subi no... No muro? No muro. Eu caí, quebrei o braço. Óbvio. A minha cara é isso, né? Aí eu fugia... Eu me esquecia na... Na Kombi lá no... No ônibusinho que me levava para o colégio. Eu me esquecia. Que eu ficava viajando. Perdi o lugar onde era você? O motorista também esquecia, né? Aí quando entrava... Ele botava na garagem. Eu falava... Tio, e eu? Ele olhava e falava assim... Ah, eu vou ter que levar a Luciana. Eu vou ter que levar lá de volta. Eu me lembro disso. Eu me lembro que... Não sei porquê. Eu me lembro que tinha um buraco em algum... Muro na minha casa. Que eu ficava enfiando a mão. E a babá do outro lado. Eu falava assim... É a mãozinha santa. Eu me lembro brincando com as bonecas. Que coisa louca. Lembrança é uma coisa muito louca, né? Eu acho que tinha 5 anos. Eu ainda sonho... Não sei se você... Eu ainda sonho com a casa onde eu morei quando era criança. Às vezes, do nada, assim. Ah, não. É muito estranho. Eu não consigo me lembrar muito dos meus sonhos. É difícil, né? Eles se escapam. Se você não anotar na hora... É um exercício, sabia? Tem que anotar na hora. O meu terapeuta fala. Você tem que anotar na hora. E tem fases da vida que você sonha mais. Tem fases que você sonha menos. Ah, tem coisas que você faz que você não sonha nada, né? É verdade. Mas você... Você pegou essa época de brincar na rua ainda? Perdi-se. Como que era nessa época ainda? Então, eu era filha única. Então, eu não brincava muito na rua. Eu sempre fui um pouco solitária. Eu nunca fui muito de muitos amigos. Não sei porquê. Talvez eu era... Eu não sei. Talvez um pouco diferente. Grande demais. Não sei. Não tinha muitos amigos. Você era muito maior que as suas... Sempre fui a maior de todas. Da idade. Mas por quê? Seus pais eram altos também? Não sei. Foi... Não sei porquê. Eu acho que é... Não, né? E você espichou logo, assim? Então, eu acho que não teve muito... Eu sempre fui grande. Porque eu tenho 1,81m. Então, tipo, a parte... Eu sempre cresci. Entendi. Aí eu não tinha muitas amigas, assim. Eu era um pouco mais separada. É mesmo? Você ficava na sua? É. E aí, eu acho que uma coisa que foi até ruim pra mim foi o seguinte. Como eu estudei no Colégio de Freira... Eu estudei aqui no Santa Marcelina até os 9 anos. Ah, sim. Só que aí eu fiz... Você começa a fazer amizade e tal. Aí eu mudei pro Rio. Aí eu entrei no Colégio. Aí eu perdi todas as amizades. Aí depois eu peguei e mudei naquele Colégio. Aí eu perdi aquelas amizades. Aí eu mudei pro próximo Colégio. Aí eu não... Sabe? Eu tenho muita inveja daquelas pessoas que têm 30 amigos. Falei, gente... Amigos da época do Colégio, né? Gente, tem gente que eu conheço e falo assim... Não, amigo toda semana é casamento. Eu não conheço ninguém. Não dava tempo, né? De criar vínculo. Então, aí eu... Eu era meio assim, sem vínculo. Minha mãe sempre falava isso. Eu achava que era uma coisa ruim dela falar. Mas hoje eu vejo que talvez eu tivesse... Aí eu me mudei pra Europa com 16, pra 17 anos. Aí que eu não fiz vínculo nenhum. Porque eu fiquei fora muito tempo. E ao voltar... Aí eu voltei. Aí eu meio que entrei na televisão. E aí fiquei famosa. E aí que eu me fechei um pouco mais. Aí logo em seguir alguns anos eu me casei. Aí que eu não fiz mais amigos mesmo. Porque aí eu trabalhava também de segunda a sexta. À noite. E se você não pode ter um... Se você não sai à noite... Porque você conhece as pessoas. Você tem que... Você tem que concretizar essa amizade. Sair... Manter, né? Manter. Você tem que encontrar. E eu trabalhava todas as noites. E eu tava com um filho pequeno. Então eu não criei muitos laços. É que você começou muito cedo a trabalhar, né? Sim. Você começa com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 13. Com 13 fazendo? Ah, o que tivesse pra ganhar dinheiro. É mesmo? Porque eu fazia... Eu era modelo, né? Porque eu era grande. Mas eu jogava vôlei também. Então eu fazia feira. Eu sempre fui muito descolada, assim. Eu sempre fui modelo de partes. Engraçado era a mão. A perna. Ah, é? A bunda. O cabelo. A cara. Sempre foi uma coisa muito... O que precisasse, eu tava querendo ganhar dinheiro. Porque eu sempre gostei de... Eu nunca gostei de pedir as coisas. Sempre gostei de ter as minhas coisas. Então eu resolvi que eu tinha que trabalhar. Desde sempre. Então, mas... Você tinha esse sonho de ser modelo? Naquela época as meninas queriam ser modelo? Era aquela... Ou não tinha ainda rolado? Porque teve uma época toda... Com explosão de supermodos e tal. Toda mulher queria ser modelo. Não tinha isso ainda? Ou já tinha? É... Eu... Na realidade, não. Eu queria ser médica e... Aí quando eu comecei a ficar mais velha, que todo mundo... Porque eu não me achava bonita. Eu era muito comprida, como eu te falei. E sofria muito bullying no colégio e tal. Quando eu fiz 16 anos, que aí eu reparei que... Bullying por ser alta? É. Não, por ser feia. Ah, você não sabe. Com 13 anos, você não sabe. Vocês só estão te xingando. Se você é feia, se você é alta, você só tá sendo xingada e... E aquilo você vai se retraindo cada vez mais, né? Sim. Ou você tinha uma defesa de xingar de volta? Ou você ia ficando cada vez mais a sua? Assim, a minha mãe era famosa, então eu xingava a minha mãe. Então eu batia nos meninos. E eu era muito mais alta do que tudo. Sua mãe era... A Vera de Mendes era atriz. Então tinha aquela questão de... Ah, toda atriz é... Exato. Tinha um preconceito absurdo. Atriz é vagabunda, né? É. Então... É... Já tinha isso? Tinha. Você era muito alta? Ah, eu entendo. Então eu fui me fechando e basicamente foi isso, né? Aí quando eu entrei na puberdade, que eu acho que eu tava com 14 anos, aí eu acho que eu tive que me defender mais ainda dos homens, porque aí então os homens resolveram que eu era bonita. Que louco isso, né? De uma hora pra outra virou a chave. Você não era mais a estranha e você era a bonita. É. Aí eu... E você percebe isso pelo assédio? Eu percebo... Eu tenho... Outro dia eu comentei, eu tenho uma... Eu tenho uma cena bem clara. Eu tava indo pra academia, que minha mãe falou que eu tinha que fazer academia porque eu era muito alta, então não podia ser alta e... Muito magra. E desengonçada. Ah, entendi. Então eu me lembro que eu tava morando no Leme, eu já era um patinho meio, assim, um peixe fora d'água, porque eu era paulista, morava no Rio, eu andava de lacinho na cabeça, porque imagina, eu era criada pela minha avó. Claro. E aí eu mudei pro Rio de Janeiro, que é todo mundo super cool, então foi um pouco de choque, as pessoas riam muito na minha cara. E eu me lembro, eu indo pra academia com 12 anos e eu me lembro um grupo de homens que assobiaram e me chamaram de tesão. E eu me lembro que eu... O que que é isso? Eu cheguei em casa e eu falei, mãe, é... O que que é isso? Que eu... Na ida eu escutei, na volta eu escutei e tá... Eles faziam barulhinho assim, que não... Aí a minha mãe... Nunca tinha acontecido em São Paulo. Tinha 12 anos. Putz. Aí eu tava com uma calça... Eu nunca me esqueço, eu tava com uma calça rosa, que devia ser fininha, de lycra. E aí daquele dia eu comecei a me defender muito dos homens, assim... Você meio que entendeu que tinha mudado e que você tinha que se defender. Eu meio que falei... É, tinha que me defender. E você tinha essa força de se defender logo no começo ou não? Ah, eu sempre me defendi muito dos homens, sempre muito. Mas eu, assim, era uma situação bastante constrangedora a minha vida inteira. Eu nunca... Eu sou uma pessoa que sou bem contida, assim... Eu nunca fui pra uma festa sem uma bolsa, sem um casaco, sem um shortinho de baixo. Eu sou bem... Entendi. Reservada, porque eu tive que me defender desde muito cedo. Não é uma reclamação, é só uma constatação. Não, claro. E pra fazer os testes? Porque você tinha que fazer teste de modelo, você ia sozinha, ia com a mãe... Não, eu me mudei pra Paris com 16 anos, chorando sozinha. Não, mas aqui no Brasil, então, você começa a fazer pequenos trabalhos, é isso? Então, aqui no Brasil eu não fiquei muito tempo, porque eu encontrei uma pessoa que é o Bob Zaguri, que era, inclusive, namorada da... Ai, como é que é o Bob Zaguri, na época? Era um senhor e ele ficou doido comigo e ele perguntou se eu queria ir pra Paris e eu... Mas você encontrou onde? Uma amiga minha era atriz e ela tava fazendo teste pra um filme francês e eu tava sentada no Copacabana Palace esperando. Olha só. Ele passou por mim e falou, ah, vem cá, você quer? Ele falava um pouco de português, você quer ir pra Paris? Eu falei, óbvio, tudo que eu queria era ir embora, pra algum lugar. Sempre quis morar fora, sempre quis. É mesmo? Eu só queria isso, queria conhecer o mundo, eu sempre fui muito... Eu quero muito conhecer todos os lugares do mundo, eu sempre fui assim. Eu tenho isso na minha cabeça também. Adoro. São 160... Eu já vi um monte de países, já fui pra caramba. É mesmo? Você já contou quantos? Eu já contei o... O Shoa falou ontem... O Renato sabe quando você foi por lá. O Marcos Shoa foi... 115 países. 115 países. Eu acho que já fui pra muitos também. Eu devo ter ido uns 40, mas pra chegar em 115, cara, olha. Eu já fui pra muitos lugares. Isso não tem dinheiro que paga, né? Eu amo, tem dinheiro, porque custa caro pra ir. Não, eu sei, mas eu tô falando assim, não dá pra trocar isso por outra coisa, né? O dinheiro não paga o que você aprende, o que você vivencia. Você chega num lugar, é um lugar totalmente diferente. Comida diferente, hábitos diferentes. Sim, as pessoas diferentes. É muito legal, assim, um lugar que você nunca viu andar, assim. Então você já tinha esse sonho de rodar o mundo. Sim. E aí aparece essa chance. Aí eu falei, eu quero ir. Aí eu falei pra minha mãe, ela falou, meu, você tá louca, né? Imagina, eu cheguei em casa e ela... Quanto anos? 13? 15. 15. Ela falou, você não vai ser a louca. Aí quando eu fiz 16, eu comecei a levá-la à loucura, levá-la à loucura. E ele era muito amigo do John Casablanca na época, que era o dono da elite. Nem tinha elite aqui. Ah, não? Aí eles mandaram uma foto minha pra lá. Você já tinha book essas coisas? Eu tinha tirado umas fotos, assim. Não era profissional ainda, isso que é coisa de book? Não era muito, assim, né? Só fazia book quem queria ser modelo. Como eu já tinha me pego pra fazer alguns trabalhos, eu já tinha trabalhos. Já tinha feito alguns trabalhos pra Vogue, até pra Elle. Ah, é? Eu já tinha. Aí a mulher lá, a head booker da Elite Paris, ficou apaixonada por mim, falou, pode mandar ela pra cá. Aí eu convenci minha mãe e fui, com 16 anos e... Mas você teve que ser emancipada, alguma coisa assim? Tive, eu tive que ter todo um... Teve toda uma organização, porque... Mas modelo é sempre assim. Minha mulher também, ela foi morar com 14 anos na China. Olha que doideira isso. Mas ela é mais baixinha, né? É. Por quê? Porque alta não pode ir pra China nem pro Japão, não funciona. Não é? Nossa roupa... É mesmo? Ah, por causa da sua roupa. Não cabe a roupa. Por que você não tinha pensado nisso, é verdade, né? Ela é mais baixinha, é. Modelo no praia. Você chegou e ir pra lá? Eu conheço a China e o Japão várias vezes, mas eu passeio. A pessoa fica te apontando na rua, não fica? Nossa, eles param comigo e tiram foto. É, então, porque é muito diferente, né? Na China, o povo adora. Em Shanghai, quando eu tô andando, eu adoro a China, assim, pra... Meu sonho é conhecer lá. Eu amo. Já levei meus filhos, já passei Natal no Tibete. Você foi pro interiorzão lá também? Chegou aí em algum lugar? Ah, eu fui pra Shanghai, fui pra... Mas é trabalho ou passeio? Eu fui a passeio, né? Ah, que legal. Na realidade, eu fui fazer o lançamento de uma marca que eu... Que era a Sotili, que eu tinha com a Ultrafarma, que foi super legal. A gente fez, mas aí depois eu fui passear e depois a gente foi pra Hong Kong e fui pra... Eu fui pra... Pro Tibete. Eu quero ir. Tibete, sim. Eu passei o Natal no Tibete com meus filhos. Foi muito legal. Meu Deus. Muito legal. Nossa, parava o meu filho pequeno, meu filho é loirinho de olho verde. As pessoas achavam ele muito estranho. Meu filho falava, mãe, pá, manda parar. Tipo, ele ficava com... Sério, é muito diferente, né? São pessoas bem especiais o Tibete, viu? É? Lá é um lugar bem diferente de todos os lugares. Mas você foi onde lá? Porque... No Tibete, você não pode andar muito, né? Por quê? Ah, porque é dominado pela China e eles têm domínio total do lugar. Desde 1954, a China entrou, aí o Dalai Lama fugiu, tem todo aquele... Você tem lugares onde você pode ir, é isso? É, você só pode ir com um guia. Você não pode ficar sem um guia chinês. Entendi. É muito louco. Mas é um povo muito diferente. É um povo que, como eles não têm... Você imagina um lugar que você tira qualquer ambição financeira. Exato. Então, a pessoa acaba crescendo pra dentro. Eles são muito... Eles são felizes. Você sente isso de conversar com eles. Eles são infelizes pela parte da dominação chinesa, mas eles são pessoas... A paz interior. Eles não têm essa competitividade, porque não tem pra onde ir. Ganância. Pensa, se tirar qualquer tipo de... Vamos dizer, você não pode comprar coisa. Você não pode ir pra praia. Você não pode ter, né? Você não pode ter. Então, as pessoas acabam tendo que crescer pra um lado espiritual grande. É muito interessante isso. Eles ficam num lugar que eles ficam rodando assim. E eu falava, o que eles estão rezando tanto? Aí, eu... Pedindo o quê? Aí, eu me lembro que a minha guia falou, eles estão pedindo pela felicidade. Eu falei, ah, a felicidade deles? Não, a sua foi como a minha. Ué? É, porque eles pedem pelos outros. É mesmo? É muito louco. Eles têm... Que coisa maravilhosa. É, é muito louco. Quer dizer, pra gente não ia funcionar nunca, né? Porque a gente já foi pra Nova York, Londres, Paris, não tem jeito. Mas pra quem nunca viu, eles têm... Eles não têm essa vontade de ter coisas, de ser, de ir, porque eles não vão. Então, eu acho que o crescimento deles... Não tô dizendo que é uma coisa boa, mas é uma outra faceta de... É uma outra forma de ver a vida, né? Mas tá rolando um movimento minimalista agora de gente... Tem gente que não quer ter carro, que não quer ter as coisas. Ah, mas é porque tem Uber, né? Desculpa. Não, mas é, mas é. Meu filho é um que não quer ter... Mas é que a nossa geração era mais... Putz, meu pai falava. Fez 18 anos. Não, fez 18 anos, tem que ter um carro. Quando der, compra uma casa, sabe? E o pessoal, hoje em dia, não tem mais esse apego, né? É mais estar... Usar as coisas, né? Mas é legal isso, se você parar pra pensar, porque o ter é uma coisa muito... Pensa. Você fica collecting, né? Você fica... E, na realidade... Não, mas pensa, Luciana. Eu concordo. Quantos CDs você teve? Nossa, eu sou... Hoje em dia, você vai no Spotify e tem todo... Eu super concordo. Eu queria ter esse desprendimento. Eu também queria. Hoje eu tirei metade do meu armário. Aí ela me olhou e falou, ainda falta... Gente, ainda tá lotado. Eu queria ter... E, realmente, se você for pensar, eu uso a mesma roupa, a mesma blusa, a mesma sapato, a mesma coisa. E não sei porque tem tanto. É uma coisa, assim, de... Eu já identifiquei. Eu tenho um pouco de ansiedade. Quando eu fico ansiosa, eu fico pegando coisa e eu não consigo me separar, porque parece que aquilo em volta me traz uma segurança. Sabe? Muito louco isso. Eu tenho isso com livro também. Eu tenho tanto livro, tanto livro, eu não consigo desfazer. Louco isso, né? É, eu leio a maioria dos livros no Kindle, né? Nem leio. Eu não consigo ler no Kindle. Sério? Depois que você acostumar... Ah, eu gosto de ter o livro. É mesmo? Mas faz tempo que eu não leio também. Juro, depois que começaram com televisão, com série, você não lê mais nada. É. Eu comecei uma série essa semana e eu... Qual é, hein? Vai, conta logo. Ó, você vai gostar. Qual, hein? Chama Anos Luz. É muito louco. Cara, posso dar... Não é spoiler, isso é da série. O cara descobre. Tem no porão dele, na casa dele, tem um lugar que ele vai pra um planeta há não sei quantos anos luz. Como é o nome? Anos Luz. Na Prime. E qual que é o... Na Prime, na Amazon. Tá, mas é em que língua? É, tudo em americano. Em inglês, ah, tá. E outra, na Apple, que eu tô assistindo também, chama Iluminadas, que é com o Wagner Moura. Ah, eu adoro ele. Nossa, Iluminadas. Eu já falei dela aqui. Assiste, cara. Assiste. Nossa, é o máximo, hein? Tem um assassino serial, só que ele viaja no tempo. Adoro isso. Então ele fica matando as mulheres. Anota aí pra gente. Ele fica matando mulheres de várias épocas diferentes e o pessoal não consegue... Ah, que horror. É, o pessoal não se liga que é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, tipo... É, muito bom. E o Wagner Moura faz o papel do jornalista. Muito bem, inclusive. Isso é água mesmo ou vai matar? É, é água. E fala em... Falando inglês muito bem. Ele? É, muito bem. Ah, ele arrasa, né? É, já fez o... Falando em espanhol, né? Ele é bom, né? Pô, bom demais. Mas então vamos... Vamos voltar então lá na sua linha do tempo. A gente voou, né? A gente pulou. É. Não, aqui é assim. A gente vai pra lá e volta. E por que as suas câmeras estão upside down? É porque... Putz, é porque elas estão vindo do teto. Aí elas... Elas ficam assim. E a gente inverte no programa. Mas ó, olha lá. Lá tá normal, tá vendo? Tô achando que eu tô bem bonita nisso aí, hein? Essa luz eu vou levar pra minha casa, hein? A luz é bonita. Olha lá, ó. Ó, tô achando aqui, ó. Corta pra mim agora. Até eu, hein, Leni? Gostou, né? Gostou. É. É reflexo. Vou pegar um remédio pra dois cabelos. Vai lá. Leni, como que tá aí o pessoal? Ah, o pessoal tá elogiando aqui. Dizem que gostam muito da Luciana. Ainda bem, se não gostar, pode ir embora. É. E você entende esse negócio? O pessoal que não gosta de você e fica no lugar pra te xingar, pra te falar mal? Você sabe que eu não tenho mais isso? Eu vou te falar uma coisa interessante. É. Ultimamente as pessoas têm me amado muito. Tô me sentindo muito amada. Tenho que até agradecer. Eu vou nos lugares e as pessoas estão muito queridas comigo. Não, mas pessoalmente sempre é assim. É na internet que rolam o pessoal estranho. Mas sabe que não, não mais. Mudou? Mudou. Eu acho que... O que você acha que foi? Eu acho que foi também depois da pandemia. Eu acho que foi... Eu vou te falar. Foi assim, ó. Eu era casada. Eu tinha um programa de segunda a quinta, que eu trabalhava demais. Eu tinha um filho pequeno. Eu me separei. Aí fiquei um tempinho separada. Teve todo um... E aí teve a pandemia. Eu me mudei antes. Você separou um pouquinho antes da pandemia? Sim. No começo do ano antes da pandemia. 2020? Acho que foi. 2019, não sei. Já tá. Ou 18, né? Ah, 18. É, mas eu fiquei morando num lugar, tá bom. Enfim, eu me mudei no começo da pandemia, pra um apartamento sozinha. Eu e meus filhos. Eu e meus filhos. Começou a pandemia logo depois que eu me mudei. Então, esses dois anos, eu acho que foram dois anos de muita reflexão. E eu sempre fui uma pessoa fechada. Não é fechada, é reservada. Eu sou tímida. Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida. Então, eu tinha um pouco de dificuldade de falar sobre a minha vida, sobre coisas que realmente eram importantes e que me machucavam. Eu nunca falei. Eu nunca quis ser aquela pessoa que ia ficar assim, ah, fazendo drama. Eu sempre tive um pouco de, ah, eu não quero ser dramática. Eu não quero falar dele. Eu guardava pra você. Porque quando eu me deparei com a fama, eu não tinha muito por onde. Eu não tinha ninguém pra me ajudar. Não era uma coisa que eu tava imaginando quando eu fiquei grávida do Lucas. E eu peguei uma pessoa que eu... Não foi uma coisa, uma escadinha. Não. Foi de repente. Foi lá, um dia seguinte. É, um dia você não é, outro dia todo mundo fala de você. 500 capas do The Sun. Nossa. E eu peguei o exemplo de uma pessoa que eu achava que era uma pessoa que era famosa e que fazia daquele jeito. O pai do Lucas, o Mick Jagger. E o Mick não fala com ninguém, não fala sobre a vida particular dele, ele não dá entrevista. E eu peguei aquilo como exemplo. Tô tentando lembrar mesmo. Não tem entrevista longa com ele, não tem documentário. Tem comigo, que ele já deu pra mim, mas ele não... Sério? É, mas ele não é... Ele já falou por que ele não faz isso? Isso é um jeito dele. Não precisa, não quer. Só que eu tomei isso como exemplo pra me defender até, sabe? Então as pessoas falavam mal e eu deixava falar mal porque eu achava que se eu fosse retrucar o negócio ia demorar três dias. Ia crescer mais. E cresce, né? Que isso é uma grande sacanagem que as pessoas não entendem. Que tudo que você lê na internet não é verdade. É que o famoso, ele não se defende, porque se ele se defender, vai falar o que falou mal. Aí depois a defesa, depois o que falou mal de novo. Luciana, rebate... Luciana está brigando com o fulano, na verdade não. A pessoa está brigando sozinha. Só que se você dá... Só que aquilo meio que vira verdade. Enfim, voltando pro começo, eu era muito fechada. Depois da pandemia... Foi pro apartamento. Eu fui pro apartamento e tal, meu programa ficou menos dias na semana. E eu comecei a ouvir algumas pessoas que falaram, Lu, você precisa falar mais sobre você, como você é, as coisas que você sofreu, que você é igual a todo mundo. Porque as pessoas têm uma imagem que não é real, que acham que você é tipo... Um alienígena, né? É, não, uma pessoa que mora numa torre, que tem dinheiro muito, que não precisa trabalhar. Que não sofre, que não tem dúvida. Não, que não teve problema, que não foi atacada, que não foi xingada, que não sofreu... E eu... Aquilo demorou pra eu entender que eu precisava fazer isso pra que as pessoas entendessem que eu sou que nem todo mundo. Mostrar o lado humano, não o lado... Igual a todo mundo. O lado forte, né? Que todo mundo vê. O lado que... Exato. E aí eu comecei aos poucos a me abrir, tá, tá, tá. E eu acho que as pessoas sentiram isso. Sentiram depois do meu divórcio, porque eu acho que elas falaram assim, nossa, então ela é que nem a gente. Sentiram. E aí, aos poucos, eu acho que eu fui abrindo e as mulheres começaram a se identificar muito comigo, porque eu sou absolutamente igual a todas as mulheres. Claro. Tenho todos os problemas, choro, tenho ansiedade, tenho culpa com o filho, sofri com o meu divórcio. Eu só não falo muito sobre essas coisas. E eu acho que isso trouxe as pessoas muito pra mais perto. Então, esses haters sumiram. Eu juro, eu pego... Ou foram abafados pela... Não, não acho que... Não sei. Mas você tinha hater? Ah, eu tinha um povo que falava mal, assim, sabe que pega na internet e falava mal? Hoje em dia, eu abro minhas fotos e literalmente não tem. E eu fico feliz por isso. Uma vibe boa. Que bom, porque... Agradeço, aliás. É, é verdade, porque... Eu sou good vibe, sabe? Mas aqui eu percebo também, né, Lene? Só quando vem político, alguém relacionado à política, que aí vem um xingamento no chat, né? É, é. É incrível. Quando vem alguém relacionado à política, a pessoa não sabe mais comentar política. Vem um político aqui e aí todo mundo... Ah, você é isso, você é aquilo. É muito difícil. Eu não ensino nada de político, então... Eu também não me meto. Eu também não. Eu escuto todo mundo, como você. É. O seu programa... É o que eu falo. Eu tenho um programa, a gente escuta todo mundo que quiser ir lá, a gente escuta. E outra, você não é isso ou aquilo, porque a pessoa falou alguma coisa. Então, aqui vem Ciro, já veio o Ciro, já veio o Moro, já veio o Dória e... E a gente se escuta. Exato. Como o Bolsonaro foi lá, como tantas pessoas... Como o Dória foi lá. Dória. É, exatamente. Aliás, quem mais? Como a Dilma. Dilma. Ah, veio aqui a... Velhinha, né? Super be... É a... Luiz Irundina. É a Luiz Irundina aqui, viu? É super be... Marina Silva também. É, lá no... Nem fazia a lista de todos. Imagina. Tem deputados todos. É normal, a gente foi um programa de entretenimento. Você tem... Quantos programas você fez? Você tem ideia? Alguém contabilizou isso? Então, teve uma época que a gente achou que a gente tinha batido o Guinness. É. Não é impossível, não. Porque a casa tinha dito que a gente tinha batido o Guinness no programa de Nighttime, Prime. Sei. A gente tem que fazer isso. Tem que levantar. Porque eu acho que fiz 16 anos, segunda, quinta... Imagina. Aham. E quantas horas por dia? Eram duas horas. Era de 10h à meia-noite. Eu não sou ruim de conta, mas faz uma conta por cima, assim. É, coisa pra caramba. Paquito, 16 anos, segunda, quinta, duas horas por dia. Meu, quantas horas vai dar isso? Isso de programa ao vivo, né? É. Ao vivo que é uma tensão, né? Não é? A gente tá mais acostumado, mas é um programa que você tem que ficar esperto. Não dá pra falar... Gravado, você fala, pô, eu errei. É, mas eu odeio fazer programa gravado, viu? Eu também não gosto. Eu acho tão chato. Fica vivo, né? Eu acho que, não sei porquê, mas o ao vivo, ele é... Ele é real, sabe? É. E o gravado, eu não sei por... É a mesma coisa, mas eu não sei. A vibe é a outra, né? É porque, quem não sabe, mesmo quando faz gravado, a gente tenta fazer pique de ao vivo. É óbvio, rapidinho, óbvio. Mas não é a mesma coisa. Não, e demora mais. Demora mais. E ao vivo, parece que quando é ao vivo não erra, né? É porque quando é ao vivo, assim, agora vai pro comercial, já foi. Não teve muito jeito. Pode crer. Mas então, vamos voltar lá. Depois a gente volta pro Super Pop, porque eu quero entender a sua carreira. Então, você recebe esse convite, sua mãe te emancipa e você vai pra Paris direto? Eu vou pra Paris. Direto? Direto. Nunca tinha saído do Brasil antes? Não, já tinha ido pra Disney, feito aquelas coisas Disney com a minha mãe. Mas de trabalho nunca, sozinha. Não, nossa, foi tenso. Eu me lembro a ida, eu fui chorando o voo inteiro. Não, ia ter uma história engraçada, eu acho que eu já contei isso, que eu ganhei, me deram mil dólares pra gastar lá e a minha melhor amiga roubou. Como assim? Então, ela pegou e levou, eu cheguei lá, o dinheiro não tava lá. É. Você tá brincando. Não é minha melhor amiga, né? Na época era uma amiguinha. Mas você recebeu aqui ou você recebeu lá? Não, me deram dinheiro pra eu gastar. Sei. Nossa, que moça bonita. É a Mari, que vai no seu programa sempre lá. Que linda. Ai, eu me lembro dela. É, ela vai... É que ela foi tirada do contexto. É, vem cá, vem cá, Marisa. Que linda. Amanhã ela vai faltar no seu programa, tá? Ah, não. Vai, porque amanhã... Porque amanhã é o aniversário dela, então eu vou entrevistar ela aqui. Geminiana já passou. Já, já passou. Meu filho fez aniversário também, dia 18. Ah, eu vi nesse posto. Ah, é que eu posso te dar oi. Pode ir lá também. Que moça de vergonha. Pode ir lá também pra dar o cabelo, pra fazer aplique. Que linda. Se deu bem, hein? É, se vê. Ah, ela nem fala, né? Obrigado. Que linda. Olha, ela tem uma estrelinha com a minha. Cadê, cadê? Aqui. Olha só. Ah, é verdade. Não acredito. Gente. Primeira pessoa da minha. Caramba. Você tem outra? Eu tenho essa. Ah, eu tenho várias também. Ah, eu tenho várias estrelinhas. Olha essa. Ah, eu posso levar de brinde? Ah, pode levar. Você quer ir? Como é o nome dessa coisa gostosa? Ô, Noa. Fala oi. Fala oi, Noa. Morre de vergonha. Ô, Noa. Eu tenho dois em casa. Eu vou levar mais um agora. Não pode levar. Tá se escondendo, Noa? Tímido, mas... Olha o pezinho, pepão. Olha o pezinho e uniforme. Olha a jujuba. Pega a jujuba. Dá a docinha pra ele alegrar. Vai. Tá feliz. Tá chubaca mesmo. Gente, quantos anos você tem? Quatro? Na mosca. Acertou. Olha, eu nem conheço meninos. Quantos anos você vai fazer? Cinco. Cinco. Olha que eu conheço bem, hein? Tenho dois em casa. Que graça, né? Obrigado, Mari. Amanhã é seu dia, hein? Saiu desse corpo ou não? Hã? Saiu, você vê? Ai, obrigada. Gente, hoje eu vou me achar. Mas é verdade mesmo. Pode se achar mesmo, Boni. Amanhã ela vai faltar, porque... Me dei muito bem. Gente, o seu Xavec foi bom, é? Eu não sei até hoje. Eu não lembro qual foi. Amanhã vamos tentar lembrar qual foi o Xavec. Fala aqui no microfone, Mari, por favor. Me chamou pra um trabalho. Gente. É mesmo? Você caiu? Me manda o seu material aí. Ah, mandou o material. Falou que tô chegando com o material. Eu mandei. Você mandou o book? Mandei, mandei até o vídeo book. Ela gravou aqui... Eu não lembrava, vi. Ela gravou aqui em casa um filme com o Zé do Cachão. Gente, eu quase apanhei do Zé do Cachão. Como assim? Gente. Por quê? Que babado é esse? Quase apanhei do Zé do Cachão. Na realidade, essa é uma... Todo mundo perguntou uma coisa estranha que aconteceu no Super Pop. Eu tava entrevistando o Zé do Cachão. E você sabe que às vezes... Quando você faz programa de segunda a sexta ao vivo. E às vezes eu fazia um gravado, terminava, a gente tava no ao vivo. Assim, nem sabendo, tipo... Misturava tudo. Não. E tudo certo. Porque até eu gosto dessa espontaneidade. Porque eu acho que eu me sinto um pouco como o público. Porque se você vai muito brifado, você... Você não vai se surpreender com nada. Exato. Só que às vezes as pessoas colocam num vídeo, assim, num VT, uma coisa que não foi combinado com o... Com o... Com o convidado. É, com os russos, né? Como eu brincando aqui. Não combinaram com o convidado. E o convidado se sentiu ofendido. Só que eu não tinha visto essa matéria. E realmente eu acho que foi uma matéria um pouco pra ele ofensiva. E ele levantou e veio pra cima de mim com aquelas unhas enormes. E falou, eu vou bater em você. E eu fiquei sentada. O quê? E eu falei... Parada, assim, tipo... Você não teve reação? Não. Eu só fiquei olhando pra cara dele. Mas entrou alguém da produção? Entrou várias pessoas. Mas eu falei, calma, calma. Deixa tudo certo. E aí a gente foi pros comerciais e eu... Meu Deus. Ele tava na razão dele. Eu tava na minha. Mas eu entendi. E aí... Mas ele entendeu? Não, ele não entendeu. Ficou bravo. Mas enfim, eu também... Eu entendi que talvez não tivesse sido uma coisa muito explicada, né? Entendi. Mas depois eu acho que a gente meio que se acertou. Mas foi tenso. Ele veio com as unhas assim pra cima de mim e eu... É, aquelas unhas... Eu falei, agora vai. Eu falei, agora vai. Mas então, eu conheci ela porque ela veio aqui em casa gravar, né? Ele nem tava aqui, mas ela tava aqui. E depois... Um ano, um tempo depois, a gente fazendo escola de teatro. Sei, sei. Aí... Aí foi o papinho, né? Nem sem vergonha. E aí dá o nóis. Tinha minha idade pra ela, né? Gostoso ele, fofo. Eu falei que tinha quanto quando eu te conheci? Trinta e quatro? Trinta e seis. Trinta e seis. Falou, já tinha... Ô, para, para. Não fala minha idade. Não fala minha idade. Não pode. Esse negócio de idade é etarismo. Não pode. Exatamente. Então, aí você vai pra... Aí eu cheguei em Paris sem dinheiro. Tava contando, viu? Ela foi... Ah, você tava assistindo? Ela foi pra Paris. Sem dinheiro. Aí eu cheguei lá e não tinha dinheiro. A menina roubou seus... Roubou meus mil dólares. Contadinhos. Mas você não tinha nada, nada. Não, aí eu cheguei no Charles de Gaulle, que é o aeroporto, e eu fiquei tão, assim, apaixonada que eu fiquei rodando no aeroporto com uma mala gigante que eu puxava. E eu tava com tanta roupa, porque eu achei que tava frio. Minha mãe me botou numa saia de pregas e parecia um, assim, um ovo, um kinder ovo. E tava quente? Não tava quente, tava frio, mas, tipo, não dava pra usar aquela quantidade de roupa. Aí eu... Meu, aí eu não sei como eu cheguei. Eu juro que até hoje eu não sei como eu cheguei na agência. Se eu vou te falar aqui, eu não me lembro... Eu não falava inglês, não falava francês, não falava nada. Mas eu não me lembro em qual momento que eu não falava. Porque a minha sensação é que quando eu já... Chegou lá. Cheguei e eu já virei, tipo... Não sei te explicar, era uma coisa muito louca. Aí o cidadão do mundo tem que me virar e... Eu já tava falando inglês, já tava, já peguei. Obviamente já entrei na farmácia, fiquei duas horas, porque eu amo a farmácia. É mesmo? Já tava muito organizada, já cheguei na... Aí eu cheguei na agência, que era a Elite. Você foi direto do aeroporto pra agência. Eu tinha um enderecinho, cheguei lá na agência. Não sei como eu cheguei lá até hoje, não me lembro. Só sei que eu cheguei na agência. E aí, meu amor, era na Avenida de L'Opera, que é a rua que tem L'Opera, que é a ópera, né? E é tão lindo. E eu me lembro que eu fiquei assim parada e eu não consegui mexer. Eu fiquei assim, tipo... Muitos minutos olhando pra aquela avenida linda aqui. Paris é uma coisa de bonito, né? Pedi minha mulher em casamento lá em Paris. Que lugar bonito, né? Meu, é demais lá, né? É muito lindo. Eu morei sete anos. E eu fiquei, tipo assim... Ficou impressionada com aquele mundo novo. Não consegui entrar no elevador. E o elevador não cabia. Minha mala, né? Porque aqueles elevadores antigos que fecham e pá. Ah, é, fotográfico, né? E pra entrar com a mala, o povo rir na minha cara, aquela louca. Com a cara meio do bolacho. Nossa. Mas aí foi isso. Aí fiquei morando lá. Aí engordei pra caramba. Por causa de ansiedade, essas coisas? Porque brasileira, a gente já tem, assim... A comida daqui é uma comida caseira, gostosinha. Tinha a assistente de casa, as colaboradoras que faziam. Cozinheira, né? Chega lá, você não tem ninguém pra fazer. Imagina, a primeira vez que eu entrei no supermercado pra comprar comida, assim, na boa. Porque não tinha um outro costume na casa da minha mãe. Eu achava que tomar leite eu precisava pra ficar forte. Então eu comprava leite inteiro. Imagina, leite com... Nossa, eu fiquei uma bola. Engordei 10 quilos em 3 meses. Aí a buca queria me enforcar, assim. Nossa. Porque o pessoal é... Ah, não cabe nas roupas. Não cabia. Hoje em dia é uma outra história. Mas na época só não cabia nas roupas. As roupas eram 36. Eu já sofria pra estar num tamanho 38. Quer dizer... E aí você não conseguia pegar trabalho, então... Aí não pegava trabalho, aí cheia de bolha no pé, aí passava... Aí não tinha dinheiro pra comer, aquelas coisas. Mas quando você tem 16, 17 anos, eu acho que é uma coisa meio cultural. Quando você fica mais velho, não é tão engraçado, né? Mas eu sofri bastante, assim. Eu passei frio, fiquei doente sozinha. Tipo, tinha que acordar cedo. Eu tenho um pouco de dificuldade de acordar cedo. E bater buque, era mais não do que sim. Como que é esse dia-a-dia de uma modelo? Os caras te passam um monte de testes. Naquela época, né? É, mudou muito? Não sei, porque hoje em dia eu não faço mais. Mas eu acredito que eles me davam uma lista. Eu ia na agência todo dia de manhã. Tinha que chegar lá às 9, porque eu tava sempre atrasada. Aí chegava lá às 9 e ela me passava... Eu não falava francês, né? Lembra? Aí me passava uma lista de 15 lugares que eu tinha que ir. E eu sou um pouco dispersa. E me dá um mapa. Eu sou a pessoa... É mais perdida. Deixa eu te falar. Eu tenho muita facilidade com línguas. E com pessoas. Mas direção é uma coisa que eu saio. Eu não sei se é o lado direito. Se você me falar onde é o norte ou o sul, eu não sei se eu vi a bunda pro norte, pro sul. Eu não sei. É uma coisa que realmente é um pouco... E você tinha que fazer toda a estratégia de... Nossa, aí eu ficava com o mapa. Aí eu falava, gente, calma. Aí eu virava assim, será que eu tô sendo aqui? Não, aí eu me perdi. Aí eu achava um lugarzinho que eu achava legal. E eu atrasava pros castings e não tinha celular. E aí era uma tragédia. E tudo metrô? Tudo metrô. Metrô, ônibus. Metrô, metrô não. Metrô de Paris é muito legal, assim. É sujo e tal, mas é um metrô muito... Tem pra tudo quanto é lado, né? É muito bom. Você pega aquela carro do rancho, que era um... Na época você ia pra todos os lugares. E eu me virava, assim. Mas era difícil. E era tranquilo ou era perigoso? Então, vamos lá. Aí, eu pra ir nos castings, você não podia botar muita roupa. Porque o meu forte era o corpo. Só que ao mesmo tempo, eu fui atacada no metrô um monte de vezes. Atacada... Atacada. Assalto. Não, atacada de passar a mão, puxarem roupa, baterem, xingarem. Nossa, a gente acha que lá fora não é assim também? É assim? Não, muito mais do que aqui. É mesmo? Eu, em Paris, sofri muito. Caramba. Porque na época eram muitos... O que eu via eram muitos islamistas. Islâmicos, né? Islâmicos, né? Então, uma menina de saia pra eles, assim, no metrô, era um pouco agressiva naquela época. Então, eu botava sempre um casaco. Eu sempre tinha que me enfeiar um pouco pra poder andar. mais... Muito alta, né? Você chamar a atenção. Então, eu sempre... Tem como você se esconder na multidão. Eu sempre me escondia. Sempre botava chapéu, óculos, rabo de cavalo. Aí chegava no cast, tinha que ir pro banheiro e... Exato. Exato. Andava basicamente uma mala pra... Exato. Aí ficava com dor nas costas, aí... E tinha que andar de salto pra tudo quanto é lado ou não? Então, eu tenho um tumor no pé direito, de tanto que eu andei de salto. Sério? É. Eu tenho um tumorzinho. Meu Deus. De tanto que eu andei de salto e bico fino, assim, apertou e tal. Mas, não me arrependo de nada. Foi tudo lindo. Hoje eu não faria, né? Mas naquela época era engraçado. Não tinha nem outra opção, né? E eu me dispersava, assim, porque eu via lojas e lugares lindos, igrejas maravilhosas. E eu não conseguia chegar, porque eu achava aquilo máximo. Eu falava, nossa... E aí eu falava, onde eu tô mesmo? Minha boca ia querer me matar. Mas aí chegou um ponto que eu engordei. Aí eu tive que ir pra Alemanha, porque não dava pra trabalhar em Paris. Porque você tem... Como que é? Eles te dão um adiantamento e você tem que pagar com trabalho? Exatamente. Exatamente. Ah, então pra eles, se você não tá trazendo trabalho, não interessa pra eles. Exatamente. E é cruel, né? Na vida, né? Não, mas eu acho assim, porque minha mulher também, ela me conta. Cara, ela foi pra China também, mesma coisa. Começou a engordar pra caramba e tal. A gente não tá acostumado com essa comida, né? E o pessoal olha e ele é cruel. Fala, nossa, não. Tá feia. Tá feia, tá gorda, não sei o quê. Cara, eu acho que nenhuma outra profissão... Tá feia o nariz, é... O cara olha pra você e fala, não. Acaba com você. É, você tá batatuda, não tem queixo, o braço é muito comprido, o pé é grande. Ou se não, teu pé é 39, mas você vai vestir a sandália 37, claro que vou. Tinha isso de você ter que... Óbvio, aí você tem que abrir o sol, tem que abrir o olho no sol, mas tá só... Se vira. Se vira. Tá frio. Ah, a gente vai botar o aquecedor, mas tá menos 10. É o aquecedor aqui, mas atrás você tá morrendo de frio. Mas congelando. Mas assim, muito, eu peguei pneumonia, pera... Porque a gente faz, é o contrário. Então, a campanha de verão você faz no inverno, a campanha de inverno você faz no verão. Ah, é? É tocado, né? E aí, a campanha de inverno no verão, pra mim tá ok, que eu não sou calorenta. Mas e de inverno, no verão... De verão, no inverno, é um inferno. Assim, tipo... Biquini, tipo isso? Biquini com o pé no gelo. Então, é assim, toma chá quente, esquenta, esquenta, tira a casaca, vai, tira a foto. Você fica congelando. E eu sofri, a minha mão ficava roxa, a boca roxa, assim, tipo, eu sofri. Aí você foi pra Alemanha? Aí eu fiquei lá trabalhando. Eu morei em Munique e em Hamburgo. E foi legal esse período? Ah, eu amei. Era mais relax. Eu digo que eu fui educada na Alemanha. Eu aprendi a ser educada na Alemanha. Porque o brasileiro, não vou falar em geral, mas a gente tinha... Agora não mais, mas era uma época que as pessoas jogavam lixo no chão. Você vai na praia aqui no final do dia, você vê a praia cheia de lixo. Eu fico olhando. Ainda é um pouco assim, né? Muito triste, né? É triste. Mas também eu tenho que dizer que os garis são perfeitos, né? Eles limpam. Eu sou muito grata aos garis. Os caras fazem toda noite. Tá limpinha a praia. Fofôs. Eu acho que eu sempre vou mandar um beijo aí pra todos os garis. Porque o trabalho deles, a gente não tem ideia como é imprescindível. Exato. Mas... E também não tem lata de lixo. Então tem todo um... Porque o gringo tá acostumado a levar um saquinho, colocar as coisas e levar. Eu aprendi na Alemanha a ser educada com horário. Porque, por exemplo, eu pegava... Mas eles são muito pontuais? Alemão? Não. É o seguinte. Eu tinha que pegar um ônibus na frente da minha casa. Tal hora era assim, tipo, 8h37. Porque ele passava exatamente nesse horário? É. E tem um... Só que é o seguinte. Aí, às vezes... Aqui nunca, né? Não, 8h37. Não era 8h5. Era 8h37. Aí, eles tem um reloginho lá. E por acaso, não sei o que acontecia. Algum dia ele chegava e o ponto na frente da minha casa em Hamburgo era do lado do... O ponto era calhava de ser na frente do... Do light lá. Semáforo. Será que o meu nome é? Do... Do... Como é o nome daquilo? Semáforo? Semáforo. Semáforo. O nome... Não, farol. 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 E por acaso, eu chegava e eu via o motorista chegando e eu via correndo atrás. E ele me via. Era o mesmo motorista. Sabia que você ia pegar o motorista. Sabia que eu tava atrasada. E assim, ele olhava de lado e ele fazia assim. Ele fechava a porta e o ônibus estava parado no lugar que era pra eu pegar. Só que já tinha dado o horário. Só que por acaso, o semáforo, o farol tava vermelho. Então ele não tinha... Dava pra ele ter aberto e você entrado. Ele fechava a porta e fazia assim pra mim, ó. Você tá brincando. Nem olhava minha cara. Então... Você foi educada a ser rígida com o horário. Não, na Alemanha, meu amor. É assim mesmo? É assim, é uma coisa de louco. E eles falam diretamente, né? Nossa! Lá em Berlim, tava passando um casal super bonitinho. Eu falei, você tira uma foto da gente? Ele falou, não. E foi embora. Tipo, pra eles, eles não tem problema. A gente tem dificuldade de falar não, né? Então, eu tenho meio que a dificuldade, mas eu melhorei, tá? É, eu tenho dificuldade até hoje. E quando eu te convido pro negócio, você não quer ir? Aí eu falo assim, ah, não, vou falar que você tá doente. Eu falei, não, por que tem que dar desculpa? Só fala que eu não quero ir. Ah, não, fala... Ah, fala que o filho... Eu falei, não, só fala que eu não quero ir. Eu não quero ir. Ou você não fala nada. Falar, não vai dar pra ir. Por que que tem que ser? O brasileiro se sente, né? É, dá uma desculpa. Não precisa. E lá na Alemanha, não, né? Pô, só fala não vou. Sim, sim, não é não e pronto. Não vou. E de amizades, assim? É difícil, Alara? O pessoal não é muito de... São muito fechados, assim, pra... Eles são fechados, mas parece que eles são muito... Eu acho que lá é uma coisa meio deles com eles, né? Eles são abertos. São alegres, hein, querido? E quando bebe a cerveja, eles ficam mais alegres ainda. Aí fica todo mundo pelado no parque, né? É mesmo? Nossa, eu achava que milagre. Aí eu liguei uma vez pro meu pai e falei, pai, tá todo mundo pelado no parque. Meu pai falou, sai daí. Mas pelado, pelado? Jogando frisbee com o saco pra lá. Ah, não, não. Filho pra cá. E eu liguei pro meu pai e falei, pai, tá todo mundo pelado no parque. Que ele falou, filha, sai daí que é um parque de tarado. Imagina, um parque de família. Tinha os avós. Pai, filho, todo mundo. Todo mundo pelado, jogando frisbee, tomando sol. É uma coisa super... E pra eles, nem aí. Sexualidade, tipo, tá... Agora, o mais louco é o seguinte. Você pode ficar pelado nesse parque, é o English Garden, em Munique, tá tudo certo. Mas você não pode ficar pelado, por exemplo, na varanda da sua casa. Que aí alguém vai reclamar, vai ligar. Eu não sei qual que é a diferença do parque na varanda da sua casa, mas vai entender. Mas é um acerto entre eles lá. Entre eles lá. Eu só sei que eu tava sentada, eu vi o cara jogando frisbee com aquele negócio, balançando. Falava, gente, que coisa... Que depois falando a gente lá no Brasil no carnaval. É? Eu não entendia nada que era aquilo. Uma mulher com medo de fora também, tudo? Uma vez, eu tava na ginástica, porque eu acabava os meus castings, pegava a minha bicicleta, que eu amo andar de bicicleta. E eu ia de bicicleta, porque lá é um maço. Não, tem luz vermelha pra bicicleta. É mesmo? E a brasileira, né? Aí eu atravessava a luz vermelha, meu, que eu tomava de bronca, eu parei, comecei a respeitar o sinal e tal. Aí, eu fazia tudo errado. Tô dizendo, eu levei tanta multa que eu acabei aprendendo. Eu botava a bicicleta na escada rolante. Você toma multa de bicicleta? Óbvio! É mesmo? Óbvio! Multa na bicicleta. Olha... O que você acha? Aí eu cheguei uma vez na academia, e eu fui lá pra uma sauna. Aí abri, fui no banheiro, malhei, e aí eu entrei no banheiro feminino. Aí tinha uma portinha na sauna, entrei na sauna, feliz da vida, com a toalhinha e tal. Tô lá na sauna, tá vazia a sauna, abri a toalhinha, tô lá e tal. De repente, você já tava meio groga, pressão baixa, não abriu a sauna, você nem abriu. De repente, eu abro o olho, eu juro, entraram assim uns quatro homens pelados e uma mulher também pelada. Todo mundo pelado, peludo, pelado, todo mundo... Livre, leve e solto. Eu não conseguia nem levantar. Eu tava tipo... Travada. Eu não conseguia nem fechar a toalha. Eu falava, gente, o que isso tá acontecendo aqui? Juro. E o povo assim, tipo, nada, nada com nada. Eu falava, gente, eu não tô acreditando. Nossa. Demorei um, assim, foi tenso o negócio. Aqui no Brasil não daria certo o negócio disso. Imagina aqui. É. Então, mas eu acho que justamente é tão aberto que o povo nem acha sexo isso. Na época, a sexualidade, assim, a natalidade tava caindo tanto que eles começavam... Eu me lembro disso. Pagavam pro povo ter filho, porque não tava rolando. É mesmo? É. Será que é por causa disso? Todo mundo pelado? Pode ser. É porque perde um pouco do... Pede do mistério, né? Eu acho. Que doideira. É, então lá a população tava muito velha, então os caras estavam querendo... É, eles incentivavam os alemães a terem filhos porque não tava rolando lá, né? O povo... Também é muito frio, né? Quem que vai tirar de pão no inverno, ninguém pra nada, né? Transar no frio. Nossa, que medo. Não ligar, só se bombar no ar-condicionado quente, né? Aí eu morei num apartamento... Aí eu já morei... Uma vez eu morei num quarto, eu tinha um namorado, eu morei num... É, na Alemanha. Eu morei num... Era, assim, meu apartamento era... Isso daqui. Tipo, kitnet. Sim, kitnet meio... Aliás, eu morei em kitnet tanto. Mas tanto, tanto, do tanto valor. Kitnet é aquele... É aquele... Pra quem não sabe, né? Nossa. É aquele que a sala já é o quarto. Não, só tem um quarto. A cozinha, o banheiro, tudo aqui. Aí eu tinha um... A gente cozinhava num, tipo, coisinha elétrica, sabe? É, fogão elétrico. É, porque tinha duas boquinhas, é. Tipo de camping, eu não sei. E o chuveiro era no final do corredor. E às vezes não tinha... A fora do... Era fora do carro. Nossa. E era... Esse aí foi ruim, porque às vezes... No inverno. Às vezes não aquecia o negócio, meu amor. E eu sou viciada em banho, meu amor. Aqui... E banho quente, eu também... Pelando. Pelando também. Você tomava banho frio no frio. Então, tomava xingando. É uma coisa que eu não gosto. Você me pergunta uma coisa que você não gosta, é banho frio. Isso é uma coisa... Ela tá rindo ali. Que é uma coisa que me tira o bom humor, é tomar banho frio no inverno. Eu até posso tomar um banho frio, mas eu tenho que estar afim. Tipo assim, eu tô na 40 graus, na Bahia, e tomo uma... Ah, tá. E eu não gosto. Mas mesmo assim, não é muito a minha praia, não. E lá o pessoal também não é o tanto... Muito do banho. Já fui expulsa de apartamento, porque eu tomava banho demais. Sério? Eles vieram conversar comigo qual que era o problema, que a minha água tava acabando. Eu falei, não tô entendendo. Mas eu falei, eu só tô tomando dois banhos por dia. Dois banhos por dia? Eu falei... Uma coisa impensável pra eles, né? Gente, no Brasil, eu não tomo aquele banho muito longo, até pra... Questão de gastar água e tal, mas eu não tomo banho muito longo. Mas eu tomo quatro banhos por dia. De leve, de leve. Sabe? De lavou, 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 sai. Sei, sei. Entrou pra dar uma refrescada e sai. Sim, lava, 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 sai. Aí eu vou pra academia, volta, lava, 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 sai. Antes de trabalhar, lava, lava, vou pra trabalhar. Aí quando eu chego em casa, eu tomo outro banho, né? Não dá pra deitar na minha casa e tomar banho, tá louco? Também não consigo, não. Não dá, né? Até porque dá aquela relaxada, né? O banho quente. Parece que fecha o ciclo. Mas veio o Paul aqui, vocês estavam, né? No Paul francês. O Paul que é... Ah, eles não gostam muito do banho. Ele falou, cara, ele falou... Na França, Paul... Desculpa eu falar, mas a galera não... Eles não entendem a gente tomar banho todo dia. Não, o francês não é muito do banho, não. O europeu não é muito do banho, não. Eu morava... Olha essa história. Eu morava num hotelzinho em Paris, depois que me mudei de volta. Nossa... Você ficou quanto tempo lá em... Em Paris? Não, na Alemanha. É que eu tinha... Eu passei, vai, dois anos e meio na Alemanha, mas aí depois eu voltei e eu fiquei com apartamento em Paris. Não foi essa coisa de fica aqui, fica aqui. Não, eu fiquei um ano em Paris, aí eu engordei, aí eu fui pra Alemanha, eu fiquei dois anos e pouco, mas aí eu vou... E lá você conseguiu emagrecer? Lá ou... Eu emagreci depois de um tempo. Aí eu voltei pra Paris, aí eu aluguei um apartamento em Paris, aí eu fiquei indo pra Alemanha e pros outros lugares, entendeu? Mas tinha uma mulher quando eu voltei pra Paris... Tô berrando, né? Falar mais baixo. Não, que isso. É... Meu, ela fedia... Ela fedia e ela era... É aquele suor misturado com perfume. Eu não sei, eu não sei, ela fazia assim com a saia e eu tinha... Mas por que que a pessoa vai fazer ainda assim com a... Espalhar o fedor, né? Olha, eu tinha um namorado que ele falava, pelo amor de Deus, vai lá pedir alguma coisa que eu não vou descer. Era uma coisa difícil ali, eu acho que era falta de banho mesmo, tipo aquele ranço, sabe? Mas é, é aquele ranço que vai ficando, né? Eu não sei porque eu não consigo. Eu fui fazer um... Na... Em Torres del Pene, que é o Chile. Sabe aquele negócio de... Tem aqueles abrigos, você sai o dia, fica passeando, andando o dia inteiro, 4, 5, 8 quilômetros pelas montanhas, volta à noite, tem os beliches lá pra você dormir, tomar banho e tal, não dá pra você dormir. Imagina, você andou 8 horas fazendo caminhada. Tinha gente francês, que os caras voltavam da caminhada de 8 horas. Cara, tirava aquela meia que tava dura e ia dormir direto, cara. Você é louco, você é louco. Cara, quando você faz uma caminhada de 4, 5 horas, a primeira coisa que você quer é um banho quente pra dar aquela... Meu, não dá pra entender. Não, eu não consigo ficar sem banho, é uma coisa que pra mim é muito difícil. Se eu, assim, eu fui no... Eu fui pro Burning Man. E eu falei, olha, eu vou pro Burning Man, adorei, mas tem que rolar o banho. Como que é a infraestrutura de lá do Burning Man? Que você vê lá que... É fantástico lá que... É incrível, mas eu tive... Eu fui pra um camp que tinha banho. Ah, tá. Eu só dava pra tomar... Que é no meio do deserto, não é? É bem complicado. Mas é um rolê bem, bem difícil de conseguir organizar, é bem seletivo e tal. Mas o banho tem que ser mais rápido, né, pra justamente... Mas eu não fiquei sem tomar banho um dia, não. Não aguento, não. Não dá, ainda mais esses festivais. Imagina, dançando, pulando. Não, não é que você dança... É muito seco lá, você nem transpira. Ah, é? Não, mas eu não consigo. Não consigo. Eu vou falar banho, pra mim, é uma coisa que eu não... Não é negociável. Entendi. Você abre mão de outras coisas. É, mas eu posso ficar sem almoçar, sem jantar. Mas o banho não dá, não. Aí eu me sinto mal. E eu não sei também, roupa suada também, né, que o pessoal usa mais dias. Então, a minha roupa, eu vou te falar, eu tiro a minha roupa, tá tão perfumadinha. É, acho que é mulher. Minha mulher também não sua. Eu, cara, eu andei um pouquinho, já... É homem, né? Não, a minha roupa eu tiro, ela é super cheirosinha, assim. Mas eu não... Mas, Luciana, você falou que, então, de Paris e de França e Alemanha, e de lá você conseguia trabalhar o quê? Por exemplo, Londres... Tudo. Tudo. Portugal também, e tem mercado em Portugal, Espanha... Espanha, Espanha, Itália, Holanda... Mas Itália aí você tem que morar, mas em Milão ou não precisa? Eu morei em Milão também. É? Eu morei em Milão, Itália... Você gostou? É Milão, Itália, né? Roma... Milão, você gostou de lá? Eu gostei de Milão. Também é frio lá também. Eu gostei, só tinha... Os italianos são um pouco mais, vamos assim... Atirados. Atirados. Então, eu andava na rua e tinha fila de homem atrás. Os caras mexem mesmo lá. Era meio inconveniente isso, assim. Tipo, chegava em casa e tinha uma fila de homem atrás. Era uma coisa... E eles todos sabiam que você era modelo, então eles descobriram qual pensão você estava. Então, você chegava e tinha 30 pessoas te ligando e falavam, mas nem conhecia esse povo, gente. Mas falavam coisas também. Não iam, é. Assim, eu já sofri bastante na mão de pessoas sem noção, assim, de homens meio machistas e grosseiros. Como todas as mulheres, eu acredito. Cada uma no seu... Mas você dava alguma resposta? Ou você preferia ficar na sua, quieto e fingir que não estava acontecendo? Ah, eu não fui. Como eu te falei, eu sempre fiquei muito na defensiva, porque eu sofri muito na mão de homem, assim. Então, eu sempre ficava muito na defensiva, assim. Não falava muito, tinha medo, saía... Medo de aquilo escalar pra outra coisa. Sim, sim. Mas nada de tentativa, de agarrar essas coisas. Os caras não chegavam a esse ponto lá na Itália. Ah, já tive. Não é na Itália, né? Eu acho que a gente não pode direcionar, mas eu já tive situações bem difíceis. É mesmo? Eu acho que se você for a fundo, quase toda mulher já teve. De passar da... Que nem você falou, de passar a mão, de... Sim. Aquele abraço um pouco mais demorado, de segurar. É, é uma coisa que hoje em dia o mundo tá mudando e a gente tá reparando que não é certo, mas a gente nem sabia que não era certo. Ah, você às vezes nem falava nada do que falar. De repente, eu tenho que aceitar isso. Não, eram coisas que a gente achava que era normal. Ah, é homem. Sabe como é que é? É homem. Tipo, aquela coisa que hoje em dia a gente repara que não é assim. É, não tem a ver. Não é assim, mas naquela época não era uma coisa falada. Então, isso é uma coisa que eu acho que me aproximou muito das mulheres. Eu falo até muito no meu Instagram. Aliás, pedi aí pros seus seguidores. Seguem aí também o meu YouTube. Tem que botar sininho, né? Sininho. Tô aprendendo isso. Ativar sininho. Fala aí pra fazer o meu YouTube. A Luciana Gimenez, vai. Entra então no canal dela. A gente vai deixar os links aqui também na descrição. Entra no canal dela e no Instagram. Eu acompanho ela. Ela sempre posta foto, posta texto lá e... E vou fazer um sorteio legal agora que me pediu. É mesmo? É, de uns negócios aí. Você fala então do sorteio aí e a gente vai falar aqui. No Instagram. Mas é uma coisa que eu... Você começou a dividir isso, né? É, e foi agora, porque até então todo mundo achava que eu era intocável e eu já sofri muito na mão de obra, muito. A ideia que eu tinha, assim, que a gente tem de você, não. Fortuna, né? Não, e ela foi protegida numa redoma. Nunca passou por isso. Nunca passou fome. Não, mas essa coisa de... Nunca teve que andar de metrô, né? De ônibus. É, exatamente. E não, né? Outro dia eu brinquei e falei que eu pegava o 323 e o 123 no Rio e todo mundo riu na minha cara. Eu falei, eu pegava esse ônibus, gente. O pessoal achando que era mentira? Eu pegava mesmo. Eu morava na barra e pegava o ônibus. Ó, ele acha que é mentira até hoje. Olha lá. Nossa. Eu pegava... Não é. Entra aí. E eu te digo mais. E a gente, quando eu era novinha, eu pegava o ônibus e eu dava dinheiro pro motorista não parar nos pontos porque eu tava atrasada. Não adianta brigar com o motor, já deve ficar até morrido. Já foi, né? É, não adianta... Mas eu e minha amiga Alejandra, a gente parava, a gente dava um dinheiro porque eu morava no Leme e o colégio era no Leblon. Então a gente dava uma graninha pro motorista e do ônibus não parar nos pontos pra eu chegar no colégio rapidinho. Opa! Na Alemanha, você não ia dar... Aí mudei de lá pra Alemanha, você imagina a confusão. Não, lá... Do Rio pra Alemanha. Esquece. Lá, não chegar atrasado. Mas na Itália devia ser também que nem Brasil, né? A Itália é meio bagunçado. Bagunçado, né? Trânsito lá é uma doideira. É, meio bagunçado. Eu só fui aprender a dirigir porque eu morei muito tempo na Europa. Eu comecei a dirigir agora, tem pouco tempo. Lá você não dirigia? Não, porque pegava metrô, ônibus... É, lá funciona muito bem essas coisas, né? Mas aqui diz que o metrô é bonito também, né? O metrô aqui é organizado. Funciona. O problema daqui é que você não consegue chegar em... Não, em alguns lugares você não chega, né? Então, tipo, em Paris você tem pra todos os lugares. Aqui? Em Nova Iorque, agora, quando eu vou pra Nova Iorque, eu só ando de metrô. Porque o táxi lá é caro pra caramba. É caro? Não, lá em Nova Iorque... Tá tipo indizível, tá indizível o táxi. É mesmo? Muito caro, muito caro. E uma vez que eu aprendi a pegar o metrô que meu filho mora lá e me ensinou... Você pega aquele mapinha lá... Nossa, demais! Não, e agora tem aplicativo no celular, que ele calcula pra você. É isso aí, você diz como é que você chega. É, porque parece... Ah, não sabe andar mesmo. Você não tem ideia do que é o metrô de Nova Iorque. É, troca. Você sobe umas escadas e vai... E troca, né? Em Paris é mais fácil, sabe por quê? Não, e tem metrô lá que passa direto, sabe? É isso. Eu que já peguei diário. Porque eu que sou meio, né? Sou meio... Eu tinha que parar aqui, o metrô. É, não é express. Ah, então... É, esse é express. Ele só para em alguns. Então, eu sou muito desligada. Aí eu ligo pro meu filho... Lucas! Você tá brincando. Ele fica assim... Mamãe, você pegou o metrô errado. Mamãe, aonde você tá? Mamãe, mamãe... Não, porque assim... Em Paris, em cada metrô é só aquele que passa. Em Nova Iorque não. Vários errados passam no lugar errado. E a gente que é meio... Não, é doideira, doideira lá. Como eu comprava aquele passe que você fica, sei lá, acho que uma semana e pode pegar... É, é bom, né? Várias vezes eu tive que sair, pegar do outro lado e voltar. Aí muda pro outro lado, né? E o que tem de rato lá? Rato. Você já foi no verão lá? Verão lá em Chupa? Eu morei em Nova Iorque. Ah, você morou em Nova Iorque. Ah, você morou em Nova Iorque. Meus filhos nasceram lá. É um cara... Nossa, eu achava que era um gato, era um rato. Negócio desse tamanho, cara. Nossa. Gente, eu vi um rato que eu juntou... Não, lá eles comem bem naquele metrô, né? Gente... E umas escadas de ferro... Não, eles têm... Tem tudo de... Tem elevador. Ah, tá, porque... Tem, tem elevador. Carregar a mala naquelas escadas... Nossa, eu ia em Paris, que eu sempre fui sacoleira. Sei. Ia pra subir as escadas com a mala. Porque não tem elevador nos prédios? Não, os prédios antigos não. Mas aí, brasileiro, a gente dá um jeitinho. Aí você conhece o motorista de táxi e dá um jeitinho. Aí o cara ia me pegar no meu andar, né? Jogava o charminho, o cara ia me pegar, levava a mala, trazia até um café. Poxa. Pra ir pro aeroporto. É mesmo, os prédios de lá, tem muito prédio antigo que nem tem elevador. Aí você mora no terceiro, por exemplo. É mais barata, é mais barata. Eu morava, vai, no quinto andar e pra subir. É uma graça. Nossa. Então pra subir a mala. Você fazia compra de pouco, né? Comprava pouquinho. Mas eu não tinha muito dinheiro mesmo. Então já fazia parte. Eu não podia comer muito, eu não tinha muito dinheiro. É bom, eu vou falar, eu dou muito valor às coisas que eu compro. Hoje eu tenho coisas que eu comprei quando eu tinha 19 anos. Eu sou muito, muito cuidadosa. Eu quando compro uma coisa boa, as coisas comigo duram, tá? Eu sou muito, muito agradecida. Mas é bom, né, ter passado... É, dificuldade. É, porque você dá valor mesmo. Eu dou muito valor às minhas coisas. Nossa, muito. Mas qual foi a primeira coisa que você comprou com o seu dinheiro? É, que você queria... Eu tenho até hoje a bota. É mesmo? A bota. Onde? Ah, eu comprei em Paris e eu me lembro que foi caríssima na época. Era o equivalente a mil dólares hoje, 20 anos atrás, imagina? Foi. Pra você juntar mil dólares. Nossa, eu não sei porque que eu encasquetei com aquela bota. Eu queria, todo mundo tinha, todas as top models tinham a bota. Essas botonas altas? Era uma bota, tá na minha casa até hoje. Era um perfeito estado, uma bota que veio até o joelho e eu queria porque eu queria a bota, porque eu queria a bota. E eu juntei, juntei, juntei. E eu falei pra moça, olha, não vende a bota, eu posso deixar, eu posso deixar tipo uma... Um sinal? Um sinal, porque eu vou voltar. Ela falou, olha, não dá. E eu ficava lá namorando e eu chavequei a mulher. Aí comecei a... Eu falo francês, né? Aí eu chavequei a mulher. Aí o dia que eu tinha eu fui lá e comprei a bota, eu tenho a bota até hoje. Que alívio, né? E aí, quantas línguas você fala, então? Olha, eu falo bem inglês, falo bem francês, português. Eu falo um pouco de alemão, esqueci bastante. Alemão, na época, você se virava bem. Eu entendo bem, mas você perde, né? Alemão é muito difícil. Italiano eu falo. O espanhol, eu arrisco, mas por exemplo, como eu falo francês e italiano, quando eu vou pro espanhol eu me confundo. Eu tenho que ficar lá um pouquinho, aí eu vou. Eu tenho facilidade pra línguas. As placas lá na Alemanha são absurdas. O nome dos lugares são imensos, né? É difícil falar alemão. É? O alemão é o seguinte... Faschweig, Wagen, né? As coisas assim, grandes. Engraçado. A Alemanha é o seguinte, pra você aprender uma língua, eu já entendi como é que é o esquema. Primeiro você não entende nada, você só ouve o barulho. Parece que você nunca vai entender aquilo. Aí depois você começa a ouvir as palavras separadamente. Você não entende o que elas querem dizer, mas você entende o que elas são. Tipo, ir libidish. Eu te amo. Ir libidish. Você sabe o que é ir libidish, mas você não só quer dizer o que é ir libidish. Mas aí depois você entende a frase, aí aos poucos você vai entendendo o que... O cérebro vai fazendo a conexão sozinho quase assim. Não, sozinho não, né? Você tem que se esforçar. Tem que estudar. Mas você chegou a estudos. Eu não... É o que eu te falei, eu tenho alguns dons da vida. Eu ficava assistindo televisão. Pra língua, você tem facilidade. Vou bem. Mas falam que depois a terceira língua vai ficando mais fácil também. Eu não sei porque eu não passei da uma e meia. Eu vou bem. A língua e meia. Eu acho que é ouvido mesmo. Eu acho que é um senso de ridículo também. Porque você tem que... Tem gente que acha que tá falando muito bem, então não nota. Você tem que ouvir e saber com humildade que você não tá falando bem e tentar aprender. E eu sempre tive isso. Se eu não sei alguma coisa, eu falo, me corrija, por favor. Eu não tenho problema. Mas você foi... Quando você foi pra França, você não falava nada. Nem inglês? Nem inglês. O que é isso? Aprendeu na raça ou... Eu achei que eu já tinha aprendido. Eu não sei, naquele dia eu cheguei lá, achei que tava falando inglês. Tava, me arrisquei, fui. Também não tinha nada a perder. Você tem cara de pau e ir falando que... Eu sou muito dessa. Se a gente acha mó legal quando os gringos vêm aqui e tentam falar português. Bonitinho, a gente ajuda e tal. Você acha que os caras não vão tentar... É, o francês, eles são meio grosseiros, né? Eram, não posso dizer hoje. Mas eles eram bem... Eu acho que eu aprendi a falar francês pra entender o que eles estavam falando de mim. Ah, entendi. Não, você tenta falar inglês lá na França, eles são meio... Então, não adiantavam. E eu acho que se você não fala língua, você não vive a experiência do lugar, né? Então, eu realmente... Eu tinha essa facilidade, eu assistia televisão. Quem quiser aprender a falar línguas... Aliás, eu queria muito fazer uma campanha de curso de inglês. Até hoje não me chamaram, eu sempre achei que eu deveria, né? É verdade. Você acredita nisso? O povo buca a gente que não fala inglês pra fazer curso de inglês. Podia me bucar pra falar inglês, francês, tá ali? Por favor, aí, ó. Vocês que dêem o curso de inglês, eu posso ajudar. A Cambly, que já anunciou pra gente, né? Aí, você acredita? Podiam me chamar, né? Porque nunca me chamaram. Eu falo inglês super bem. Então, mas eu acho que eles chamam, tipo eu, que sou um ignorante que tenta falar a língua, né? Mas eu não sabia falar também. Eu aprendi. E você aprendeu mais rápido o inglês? Porque era... Eu aprendi inglês, depois eu aprendi francês. Ou foi meio junto? Foi meio junto mesmo. Uma dica pra quem não sabe falar línguas, você assistir um filme na língua... Vamos dizer, você tá assistindo uma série em inglês. Em inglês. Com a legenda em inglês. Eu tô fazendo isso agora. É muito legal. Porque o cérebro, ele lê e você vê. Então, aquilo vai entrando aos poucos na cabeça. Se você assistir com a legenda em português, não adianta nada. Não, esquece. Você nem vai escutar o que eles estão falando, né? Não adianta nada. Até hoje eu faço isso. É mesmo? Porque, por exemplo, meus filhos aprenderam a falar inglês... Já adi, cara. É, eles nasceram lá. Então, a primeira língua deles é o inglês. Pra eles é diferente. Eu tenho que ficar consertando o português deles. Ah, tá. Mas, pra mim, eu não aprendi a falar inglês quando criança. Então, meu inglês não é perfeito. Apesar de todo mundo achar que é. Pro meu filho, pros meus filhos, pra quem é a língua nativa em inglês... É mesmo? Eles vêm de ferência? É, sim. E aí, quanto tempo você ficou rodando, assim, fazendo esses trabalhos lá? Ah, eu morei lá até os 30 e 1. E aí, sempre trabalhando como modelo. Não de passarela, mas de... É, eu era um pouco alta. Eu fazia muita coisa de biquíni. Tudo que tinha no corpo. Mas passarela não precisa ser alta também? 1,78. É mesmo? É. Eu achei que passarela era só gente alta. É, 78. A gente alta. 78, pra eles, é o limite? É porque eles fazem um... Meio que todo mundo igualzinho, né? Ah, tá, tá. Então, era, assim, gente de 1,77 e 79. Eu tenho 1,81. Ah, aí já... Então, estuaba um pouquinho. E ainda com salto, né? Mas aí, eu fazia muita coisa de biquíni. Brasileira, né? Cortão. Tudo que era campanha de maiô, biquíni, calcinha. Eu fazia tudo. E eu fiquei trabalhando lá. Quando eu fiquei grávida do Lucas, aí foi aquela loucura. Você fica grávida do Lucas quando? Eu fiquei grávida do Lucas, eu estava com 29. Você estava morando? Eu estava morando em Londres. Ah, então Londres foi... Então, ou não tem muito... É meio misturado, né? Um dia eu me irritei com o Paris. Eu falei, não aguento mais essa cidade, porque eles eram muito grossos. Um dia eu me irritei. Você gostava de Londres? Não conhecia. Resolvi me mudar pra Londres. Falei, vamos mudar pra Londres e tal. Eu queria e tal. Eu me mudei pra Londres. E quando eu fiquei grávida do Lucas, eu literalmente fui expulsa de Londres. Quer dizer, eu resolvi ir embora de Londres, porque eu estava sendo perseguida e me mudei de Londres. Perseguida por causa de jornal, tabloide, essas coisas. Sério, perseguida grau. É pior do que aqui, assim? É mesmo? Aqui eu? Nada. Tá brincando. Eu achei que aqui que era o pessoal meio sanguessugo. Mais de 500 capas de jornal. E não te... Onde você ia? Tipo, eu saía... Aquela coisa, sabe? Já viu o Kim Kardashian? É, é. Aqui você sai e tem... É aquilo que você vê no... 500 fotógrafos. Eu não sei agora, mas é tipo... Eu ia na loja e não conseguia fazer uma compra. Meu Deus. Agora não mais, mas naquela época... Sim, sim, claro. Aí eu fui expulsa de vários prédios, porque incomodavam. Tu mutuava, né? Aí eu fui ser expulsa de um, fui expulsa de outro, fui expulsa de outro... Ficou inviável se eu morar lá. Aí eu me mudei pra Nova York. E lá foi mais tranquilo? Nova York é mais tranquilo. Ficou com segurança na porta no tempo da minha casa. É mesmo? Mas Nova York é mais tranquilo. Você tinha medo também dos loucos, né? Porque imagina louco, né? De fãs. Eu tinha medo por causa do Lucas. Aí o Lucas e o bebê... E aí eu não podia muito trabalhar, porque... Quando eu ia trabalhar, as pessoas queriam só falar do pai do meu filho. E eu nunca... Não era essa a intenção, nunca foi. Até eu vejo hoje que eu poderia ter feito mais coisas, mas... Eu só queria proteger meu filho, o pai do meu filho. Eu não queria nem uma história. Eu nunca quis vender nada. Eu nunca quis vender história, ganhar dinheiro, nada disso. Te ofereceram, imagino, né? Nossa. Biografia, essas coisas. Nossa, eu ia ter... Luciana conta tudo, sabe aquelas coisas? Nossa, teve um que eu nunca me esqueço, que eu acho que eu tava querendo achar essa proposta. O News of the World, que era o jornal mais podre que tinha. Tipo daqueles de fococa mesmo. Não, só. Me ofereceram um milhão de libras por escrito pra eu contar a história. E eu falei, mas ó... E eu não tinha nem onde... Não tinha dinheiro. E libras, hein? Até hoje. Até hoje. Imagina um milhão de libras. Cinco, vai sete milhões de reais. Nossa. Há 23 anos atrás. E só pra contar, não era nem... Não, mas tinha que contar detalhes. Ah, eles iam querer tirar o... Mas eu nunca fiz nada, eu nunca contei nada do pai do meu filho, por dinheiro nenhum. Mas pensa bem, você ia ganhar o dinheiro também e... Mas era dinheiro, hein? É. Não, mas eu não sou dessas. É. Então você tava falando com a pessoa errada. Exato. Eu tenho coisas pra mentir. Não, mas tu falando assim, você ia ganhar dinheiro, mas no futuro você olha pra trás e fala, putz, valeu a pena, né? Então eu não ia conseguir falar. Imagina eu falando da vida do outro. É. Que horror. Exato. Não era... Eu nunca fui dessas. Eu não sou... Não é nem por ele, era por mim, pro meu filho. Eu nunca tinha... Mas você já tinha experiência antes de ter namorado alguém famoso? E passar por isso de gente perseguindo? Não, eu já tinha namorado umas pessoas famosas, mas de perseguição assim, sério, foi o Mickey. Por causa do filho, eu acho. E eu gostava muito dele, eu nunca ia fazer isso com ele, nunca. Nem com o meu filho, então ficou inviável. E aí eu precisava mudar pra um lugar pra eu poder sustentar meu filho e ter um suporte de poder deixar meu filho pra trabalhar. E aí eu fiz um teste pro Super Pop. Ainda lá em Nova York? Eu tava em Nova York, me chamaram pra vir pro Brasil pra fazer um teste. Eu vim... Desculpa te interromper, mas quando você foi pra Nova York, você tinha algum plano de trabalho lá? Não, não. Não, foi meio... Não. Eu só fui pra acalmar um pouco. O Luca já tava com... Era difícil arrumar emprego, porque todo mundo só queria falar do pai do meu filho. Mas vir pro Brasil não te passou na... Eu não queria. Por causa também do mesmo problema. Eu só não queria vir. Ah, tá. Tá. Não queria vir. Tava com a minha vida lá, eu tinha questões de segurança, né? Que eu queria... Bom, enfim. Ah, não. É, lá muito mais tranquilo do que aqui. De sequestro, sei lá, essas coisas. Aí eu não queria vir e tal. Aí eu fiz um teste pro Super Pop. Mas como que te acharam lá, assim? Porque pensaram em você... Eu acho que eu tava muito em evidência na época e tinha uma vaga na Rede TV. E testaram várias pessoas e me perguntaram se eu queria fazer o teste. Não sei se foi bom ou ruim. Mas e aí? O que que passou pra sua cabeça? Tipo, apresentar um programa no Brasil? Eu queria... Você sabe que hoje eu olho... Eu queria muito ter sido atriz. Eu acho que eu sou atriz formada, mas eu queria ter trabalhado, ter feito cinema. Mas eu tinha um pouco de medo, porque minha mãe era atriz. Eu não queria ser igual a minha mãe. É engraçado se a gente tem essas barreiras, né? Errei e deveria ter feito. Mas me chamaram pra fazer esse teste. Minha mãe insistiu muito. Vem, 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 vem. E eu vim. Aí eu fiz o teste. Cheguei... Eu sou meio assim, sabe? Vou, já... Cheguei do aeroporto direto. Vou fazer o teste. Aí falei tudo errado em inglês. Não sabia o que tava fazendo. Tava muito tempo fora, né? Não. Não falava português. Não é que eu era burra, que as pessoas falavam... Eu adorava que o povo falava que eu era burra. Ótimo, né? É, falar... É, burra é ótimo. Chamar de burra, falar quatro, cinco línguas. Meu Deus do céu. Imagina se fosse inteligente, né? Eu nunca liguei. Uma coisa que... Mas eu realmente tava com português. Não é que você não fala português. Você esquece algumas palavras. Claro, né? Tem algumas palavras... Você pensava em inglês. E tem algumas palavras que você só tem em outra língua mesmo. Tipo, saudades. É uma palavra que em inglês não tem. Não tem o... Não tem essa palavra. Você tem que usar duas palavras pra falar. We miss you. Como é que você fala saudade? É. E... Aí eu vim. Aí eu acho que eles acharam que eu era engraçada, louca. Ela se vira... Porque eu erro, já dou risada eu mesmo, já resolvo. Já consertava. Já consertava. Ah, com certeza. Eu pensava com essa daí. Nossa, essa aí vai dar, vai dar. É só jogar lá na frente da câmera que elas se viram. Vai ser ótimo. Aí eu acho que o Amil, que é o Marcelo lá, que era um... Eu falava assim, ela faz o seguinte. Pega, bota a mulher pra descansar, que ela deve estar cansada. Bota no hotel. E aí a gente chama ela pra fazer um programa pra ver se funciona outro dia. Aí foi a segunda vez. Então, te colocar, tipo, pra você... Botaram a primeira vez. Ah, tá. Pra fazer um programa. Pra fazer um teste. Tá. Super pop. Já era o super pop. Era um teste. Me deram o microfone na mão. Falaram, ah, vai acontecer várias coisas e você vai fazer aqui. Eu nunca tinha feito... Mas não tinha convidado fake e nada. Tinha, tinha. Tinha um Chiquinho Scarpa. Nossa. Aliás, eu vou mandar um beijo pro Chiquinho. Ele tava hospitalizado. Eu acho que ele deu uma melhorada. Eu encontrei com a irmã, ele falou que ela tava melhor. Adoro o Chiquinho. E eu... Mas nem que sabia o que... Aí alguém falou, ah, você tem que ler a Dália. Eu falava, o que é essa Dália, gente? Eu falava, quem é a Dália? Quem é a Dália? Aí vai aparecer... Sabe o que é Dália, Leni? Dália? É. Puxa vida. Aqueles papéis, aquelas cartulinas que ficam pra... Ah, sei, sei, sei. E no teatro chama Dália. Chama Dália. Não sei se você sabe da história, porque ficava atrás das flores e aí ficou Dália, porque escondia do público. Eu já tinha ouvido falar, mas não lembrava. Ficava aqueles atores lembrarem as falas dele. E na televisão fica aquelas pessoas... Quer dizer, ou TP, ou... Hoje tem telepronta. Tem TP, né? E aí você não sabia... Aí eu não sabia. Você nunca tinha feito televisão? Eu tinha feito alguns programas assim pra MTV, mas brincando. Tá. E eu queria trabalhar na televisão, eu queria fazer cinema, mas nunca tinha feito. Imagina o microfone na mão, eu gritava, ah! Gritava. Porque a pessoa quando fica nervosa, não sei se vocês sabem, a corda vocal ela estica. Então você fica mais fina, quando você tá nervosa. E fala mais alto. E aí eu acho que eu errei... Tocou o telefone, eles botaram várias coisas acontecendo. Tipo, tocava o telefone, eu falava, alô! Alô, imagina. Aí alguém falou, olha... Foi péssima a primeira vez. Eu acho que eu fiquei... Mas eu sou muito assim, observadora. Eu falei, nossa, eu errei aqui, aqui, aqui. Eu falei, dá pra vocês me deixarem assistir? Aí me falaram, ah, pode assistir. Aí eu assisti, falei, nossa, eu errei tudo. Se eu puder fazer de novo, eu vou fazer tudo direito. Aí me chamaram a segunda vez, aí eu já tava mais focada, né? Entendi. Aí eu acho que, de novo, errei um monte de coisa. Eu acho que eles acharam engraçado. Falei assim, ah, é ótimo, bota ela lá. Esqueci a palavra. Não, eu achava tudo engraçado. Perguntava como, abraçava a pessoa, não sabia quem era. Tem uma... Nossa, tem uma cena engraçadíssima. Querido, adoro. Um beijo pro Jacaré, do El-Chan, na época. Tenho uma abraçada com ele, falava, quem é o Jacaré? O cara ficou com ódio de mim, gente. Meu Deus! Ficou bravo comigo, Jacaré. Não foi de maldade, eu realmente não sabia. Eu não estava aqui na época. Ficou bravo. Estava fora, eu tive um gap de 20 anos, ele ficou bravo comigo. Depois a gente fez as páginas. Ah, que maravilha. Mas tipo, ficou muito bravo comigo. Mas foi isso, o pessoal deve ter adorado. Falou, minha, essa mulher aí vai... É o máximo. A gente achou ela no espaço. Exato. É porque tem um gap de 20 anos que eu não sei o que aconteceu. Eu não sei novela, não sei nada. Tipo, eu não estava aqui. Futebol, nada, 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 nada. Mas eu me divertia. Mas depois desse segundo teste... Ah, o povo gostou. Falou, a gente quer contratar. Aí eu botei no meu contrato assim, se eu não gostar, eu posso ir embora. Tem até um... A qualquer momento? Eu falava. Sério? Porque eu sou uma pessoa que o dinheiro não é uma coisa que me prenda. Se eu não estou gostando do que eu estou fazendo, você não vai, não vou ficar. Não vai ficar presa. Eu não vou ficar, não quero, porque eu não consigo. Eu não consigo. Você achava que podia no meio, você falava, não quero mais fazer, eu quero ter essa liberdade. Eu achei que eu não ia fazer. Eu achei que eu não ia aguentar. E aí eu me lembro que na época o Marcelo não era meu... Eu nem conhecia nem ele, não é o Amilcar. Quem me contratou na época foi o Amilcar e o D'Alevo. E não sei se eu agradeço ou se eu choro, né? Porque eu estava morrendo em Nova Iorque, mas está tudo certo. A vida morada. Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Mas eles falaram para mim assim, você vai ser mordida pelo bicho da televisão. Você vai amar. Eu falava assim, eu só vou fazer meu trabalho, eu vou passar, vou para Nova Iorque. E realmente a televisão, esse poder de poder ajudar pessoas. Porque hoje eu entendo, eu acho que por muito tempo eu não sabia. Eu não entendi esse poder. Eu não entendi esse poder de você ter um alcance e você poder ajudar talvez uma pessoa. E é imediato, né? Você fez, já aconteceu. A pessoa está te ouvindo. Eu faço um trabalho com a comunidade LGBTQIA+, por 20 anos. E o que chega de meninos adolescentes... Dessegunho deles? Que falam para mim assim, olha, eu tive coragem de falar para os meus pais, para os meus avós que eu sou gay porque assisti no seu programa. Porque você falou. Então isso, para mim, hoje... Demorei muito para entender isso. É muito recompensa... Eu me sinto recompensada, sabe? Claro, claro. E hoje, eu sinto... Não faz tempo que eu peguei o programa para mim. Engraçado, eu era meio que... Eu era quase uma telespectadora do meu próprio programa. Hoje, ele é meu. E eu tenho muito mais um poder de... De falar, de pensar como eu vou chegar em alguém. Outro dia a gente fez um programa sobre mulheres, sobre violência contra mulheres. E eu me sinto muito mais empoderada em poder explicar que não é certo, que não é legal. Aliás, amanhã no programa ao vivo, a gente vai ter um programa muito especial falando com uma mulher, uma menina que sofreu uma violência absurda. E é mais uma vez um alerta. Aquela que foi tatuada? É, ela vai no programa amanhã. Você vira isso, Leni? Ela vai no programa amanhã. O cara batia nela já e tatuou o nome dele aqui. Uma menina, né? Uma menina. Quantos anos? Eu não vi. Ela tem cara de menina. É bem menina, eu também vi. Inclusive... Meu Deus. Novinha, né? Você é 17 anos. Tomara. E uma coisa que eu falei no meu último programa é o seguinte. se você sofreu uma violência, que seja a pessoa é abusiva verbalmente, psicologicamente, não vai parar. É? A tendência é só piorar, não é? Uma vez, você saiba, eu tô falando aqui pra você, não vai parar. Você vai ficar, você vai apanhar de novo. Porque todas as mulheres que vieram no meu programa, nenhuma delas só foi só uma vez que passou. Aí o cara pede desculpa, fala que vai mudar. Então se você ficar, é porque você quer, você tem que arrumar um jeito de sair. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas mulheres não tem como sair, mas você começa a arquitetar... Às vezes tem uma dependência emocional, uma dependência financeira, tem que dar um jeito. Não vai parar. Então é uma coisa que eu falo muito no meu programa. Não vai parar. Se ele começou, ele não vai parar. E eu acho que a... Eu acho que não, eu tenho certeza, né? Eu acho que a violência verbal, ela sempre escala pra física. Mas a verbal é horrível também, porque a gente volta pra baixo. Você é burra, você é feia, você é gorda, você é magra demais. Você não vai sair com essa roupa. Você nunca mais vai conseguir nenhum homem, ninguém vai te amar, você vai se ferrar, você vai morrer de fome. Essas coisas que a gente sabe que... É, que acontece. E a mulherada não vai melhorar. Deixa eu contar a triste notícia, só vai piorar. Então, isso eu tô muito batendo lá no programa, porque as mulheres têm que ter essa consciência. Eu levei várias mulheres no meu programa e sempre começa com um tapa. Ah, mas eu achei que ele ia melhorar. Não vai melhorar. Então, ó, muda. A Luciana falou, não vai melhorar, tá? Não melhora. Não melhora mesmo. A pessoa, quando ela é abusiva, ela talvez nem saiba que ela é abusiva, ela só é. Como assim? A pessoa não sabe, você acha que o cara sabe que ele é louco? O cara é mais louco, o louco que bate na mulher, não sabe que é louco, será que sabe? Às vezes sabe, mas sei lá. Acho que tá certo. Ele apoiou quando era criança, eu entendo, gente, mas tem muita gente que apoiou quando era criança que não bate. Não, não justifica uma violência, não justifica a outra, não é? Outra coisa que eu sempre falo aqui, não é pra bater em criança, gente. Uma coisa que me dá uma... Olha, eu eduquei dois filhos. Eu tenho um de 23 anos que fez agora. que é um lorde. E eu tenho um menino de 11 anos. Eu nunca gritei com os meus filhos. Nunca. E eu acho que você tem que ganhar os seus filhos no respeito, na admiração. Eles têm que ter orgulho de você. E se você começa gritando, como é que vai ser? Eles vão gritar com você? Então, eu nunca bati, eu sou da não violência, sim. Eu sou de uma geração... Você apanhou? Que apanhei. Eu não apanhei. E eu não consigo bater no meu filho também. Não dá pra apanhar. Como é que você... Não, não, não é que eu não consigo, não é que eu tenha tentado. Nem teve motivo, nunca teve motivo. A gente sempre... A gente não bateu numa crencinha? É, conseguiu na conversa. Eu não entendo isso. Pega a criança com um ano. Ah, eu dou uma palmada. Gente, a criança tem um ano. É só você pegar no colo. Pega no colo. É verdade. Eu só pego no colo. Ah, a criança mereceu uma palmada com três anos. Eu falei, gente, pega a criança no colo. Eu falei, meu amor, vem aqui. Você pega no colo, a criança. Exato. Com três aninhos, vai bater na criança com três anos? É. Para. Eu... Meu filho, é muito engraçado você viver ele aqui, né? Lindinho. Eu vou levar ele pra casa hoje. Você fala pra ele que tá errado o negócio. Cara, ele fica chateado. Ah, magoa. Ele vai pro banheiro, fecha lá e sai depois e aí vem abraçar. Cara, é muito legal. Eles são muito espertos. Ele se liga que ele fez alguma coisa que desagradou. É isso. Aí ele fica arrasado, porque você tratou com respeito. Ele fala, nossa, eu decepcionei. Aí então, no respeito. Você fala, filho, não foi bom isso. Você pode fazer melhor a próxima vez. Mas você não tinha noção, pelo que você tá falando, você não tinha noção do seu papel nesses anos todos com o programa? Não, não tinha. De levantar esses temas? Eu levantava os temas, mas eu não tinha noção. Por quê? Por que você não ia na rede social? Ou as pessoas não falavam com você? Porque isso é evidente. Eu acho que eu não tinha esse contato com as pessoas. Eu era casada, eu não tinha tempo. Eu criava meu filho, eu tinha uma rotina. Eu jantava com meu filho, eu ia pro programa, eu não saía. Eu tinha uma... Qual era a sua rotina quando tinha gravação? Então, eu fazia... Não tinha essa coisa de rede social. Hoje a gente trabalha muito mais, né? Não para. Eu acordava, fazia minha academia, fazia minhas coisas. Pegava meu filho no colégio e eu jantava com meu filho todos os dias às sete, meia, oito horas da noite. E aí saía correndo pra RGTV pra fazer dois programas. Porque eu gravava um e fazia um ao vivo, porque a gente viajava muito, eu com o meu ex-marido. Então, eu não tinha... Eu não tinha vida social. Que hora que você terminava, assim? Acabava? Meia-noite. É, quando eu queria gravar. Foi isso daí, mais ou menos, meia-noite que acabou. Aí eu corri pra casa. Aí eu corri pra casa. E aí eu ficava de segunda-feira. Aí a gente viajava muito. Então, eu não tinha contato com as pessoas, sabe? Eu vivia meio que separada, criando meu filho, com o marido. Não tinha amigos. Então, eu não sei. Eu não tinha muita noção desse poder de falar e de ajudar pessoas. Eu fazia, mas era uma coisa muito inconsciente. Faz pouco tempo que eu entendi esse meu papel e essa minha vontade de ajudar mesmo. Eu ajudo. A comunidade LGBT, que é a mais, eu sempre ajudei. Porque eu me sinto muito próxima. Eu sempre... Todos os meus amigos são gays e bis e sei lá o quê. O que eles quiserem, que eu também não ligo. A vida de modelo é muito... Não, o mundo hoje é muito solto, né? E tá certo, porque as pessoas têm o direito de ser o que elas são e ferram-se os outros, né? Cada um nesse negócio de armário. Nem tem armário, todo mundo faz o que quer com respeito ao próximo, né? Claro, claro. Então, isso eu sempre fiz com muita vontade. Porque eu nunca entendi alguém se meter na vida sexual do outro. O que você tem a ver com isso? O que que tá... Onde tá peguendo pra você, né? É. Então, e essa parte eu fiz sempre. Porque todos, como eu falei, a maioria dos meus amigos são, de alguma forma, conectado com essa LGBTQIA+. Mas fora isso, era uma coisa meio... Eu gostava de fazer, mas eu não entendia o quanto eu podia ajudar de verdade, assim, sabe? É, eu vi que você também chamou aquela garota que teve aquele surto, né? Então, aquele foi louco. Foi a primeira vez ou uma das primeiras vezes que ela tava falando, né? Foi a primeira vez que ela falou. Eu me senti muito privilegiada. Do personal trainer? É. E aí, como foi? Você sabe que as pessoas depois me ligaram falando que era tudo mentira? O quê? Que ela... Que era tudo mentira. Muita gente. É mentira. Você achou que ela tava falando a verdade? Falei, gente... As pessoas vão julgar o que é verdade. Quem somos nós pra saber? Eu vou te falar que eu senti verdade. Eu senti muita verdade nela. E eu achei que o marido dela foi muito macho de ficar com ela. Imagina, todo mundo deve ter falado. Larga ela, larga ela. É, aí, ó, a tua mulher... Você tá sendo piada. O cara pra ficar do lado, eu também acho. E eu elogiei ele pra caramba, sabe? Porque o cara... Na hora do bem bom, todo mundo é muito macho. Mas o cara pra ficar do lado da mulher, que todo mundo riu, ele... O cara tem que ser muito macho. Eu elogiei ele pra caramba lá no programa. Aí depois eu fiquei muito na dúvida. Porque as pessoas ofereceram pro mendigo vir no meu programa. Eu vou falar bem a verdade. Eu acredito que todo mundo tem dois lados da história, mas eu... Você ficou... É... Não, eu não quero me meter no outro lado, mas eu fiquei um pouco... Não, a gente discutiu isso daqui também, Eleni. Eu fiquei um pouco... A gente trazia ou não, e aí a gente decidiu também não trazer. Eu também não trouxe. Porque eu falei, pô, você vai dar... Sei lá... Eu não dá pra julgar, eu não vou julgar. Eu só sei que ela teve um surto, ela tava doente. Eu não sei, eu talvez como... Eu só preferi não, eu não vou julgar o outro lado e tal, mas eu preferi falar dela. Eu preferi... Eu sou mulher e... E ela... Imagina você ter um surto e você se pegar no carro fazendo sexo com uma pessoa que você não conhece. Ela falou que ela acreditou que era Jesus, quer dizer, realmente era um surto. Porque senão ela teria ido num motel. A mulher tava no carro, na frente do colégio do filho. Essa história é tão absurda que é impossível que aquilo foi feito de uma maneira consciente. Eu falei, gente, se ela quisesse transar com alguém, ela ia num lugar. Ela não ia fazer no carro dela, na frente do colégio do filho dela. Pra que isso, sabe? Deu um... É uma história meio... Realmente, ela... E tem gente que tem surto mesmo. Tem, claro que tem. Então eu me compadeci com a história dela. Não vou julgar o outro lado, não quero falar sobre isso, mas eu preferi... Entendi. Deixar passar o outro rapaz. Mas essas decisões, então você agora tá tomando mais essas decisões e antes era mais da sua equipe. Como que era? Sim. Hoje em dia eu acho que eu tô muito mais empoderada das decisões que eu tomo, assim. São coisas que eu... Entender o seu lugar, né? É. Mas só coisa de agora, viu? Tem um ano, dois anos, sim. Eu acho que eu era... Não sei, não sei te explicar. Eu acho que foi depois da minha separação que eu comecei a tomar rédeas da minha vida de verdade. Eu sempre fui a pessoa que pagou as minhas contas, que eu sempre fui. Nunca tive nenhum tipo... Não, você tá falando desde o começo. Sim. Trabalhando, acompanhando as suas coisas. E... Mas eu acho que eu entendi o meu lugar no Brasil agora. Eu sempre... É porque a gente tem poucas mulheres fortes. E essas mulheres fortes têm um papel muito importante de verem você como uma possibilidade, Sim, sim. Quem que era que você via quando era criança? Pensa, tenta lembrar. Uma mulher maravilha. Exato. Eu adorava. Não, mas tenta lembrar de exemplos... Exemplos aqui no Brasil tinham poucos. Graças a Deus, hoje tem muito mais, né? Sim. Sim, e eu acho que é um papel que hoje eu me sinto mais apta. Na época eu acho que era muito criança, assim. E até mentalmente eu não me sentia, vamos dizer assim, responsável o suficiente para ocupar um papel que eu já estava ocupando. Hoje eu olho e eu tenho... Ao me abrir e mostrar as minhas fragilidades, eu me sinto mais compatível com o momento atual. Mostrar que todo mundo achava, ah, ela é bonita, nunca teve problema. Ah, ela é alta, nunca teve problema. Ah, ela é rica. Não é... Ela é forte, ela... Não, não. É quebrável, né? Eu não falava dos meus problemas, sabe? Eu fui perseguida na internet por anos e anos. Por exemplo, um senador me perseguiu por anos. Mas perseguiu em que sentido? De xingar? E eu falo hoje e eu não acredito que eu não falei por 20 anos. O quê? Eu sofri inquieta por 20 anos. Eu sofri abuso na internet por um senador por 20 anos, falando mal de mim, me xingando, e eu nunca falei nada. Eu não falava. Eu fui começar a falar agora. Ganhei vários processos. O cara é senador da República. E por que que ele falava? Não sei, pra ele. Não conheço. Ah, vocês não tiveram nada de discussão? Não. Do nada. Acho que até sei quem é. É. Não vamos falar o nome dele. Não é que não pode. Eu vou dar crédito pra ele, mas é um horror. É uma pessoa que desdenha de uma mulher, xinga uma mulher, então... Mas o papo dele era o quê? Eu não sei. Ele resolveu que não gosta de mim. Ah, tá. Não sei. E 20 anos? Ganhei vários processos dele, mas no Brasil a gente conhece, né? Você ganha o processo, mas pra receber, meu amor. É. E eu queria... E por que você acha que você ficou quieta durante muito tempo? Eu não sei. Eu não queria aumentar. Eu acho que eu tinha tanta vergonha do que ele falava, que eu não queria aumentar. Porque no Brasil, o que que acontece? Eu queria que ele pagasse pra tirar todas as coisas podres que ele falou de mim na internet. Porque elas estão lá. Ainda estão. Então, eu que sou a vítima e tá lá. Entendeu? Mas agora eu entrei contra ele um crime, queixa crime. Porque agora a gente vai ver. Agora não tem mais jeito. Agora eu quero ver. Entendi. Quero ver o que que ele vai falar pra ele sair dessa. Por que que ele xinga? Porque imagina, se eu xingar a pessoa há 20 anos, eu acho que de algum jeito vai ser ruim pra mim. Claro. Então. E eu ficava quieta. As pessoas me xingavam e eu só deixava passar. Eu sempre deixei passar. Nunca falei nada. Eu processava. Deixava passar. Deixava passar. E aí, eu peguei uma pessoa que falou, bem cá, você não pode deixar passar. Tá até sentada ali a pessoa. Então. As duas pessoas, né? As duas pessoas falaram, você deixa passar, você chora aqui sozinha, você deixa passar, você não fala nada, é você que tá chorando. Você deixa passar e se escrava. Dois anos na minha orelha, essas pessoas aqui falaram, você deixa, você tá aí chorando. Uma vez eu saí do banheiro, eu tava sem roupa, sentindo no chão, eu comecei a chorar capciosamente. E eu não aguentava mais. E aí eu falava, você não fala nada? E eu não falava. Aí eu comecei a falar. É importante falar. Até pra outras pessoas também se levantarem. Aí ele parou de falar, né? Agora que eu comecei, de 20 anos depois eu comecei a falar, ele parou de falar. Tá vendo? É, mas agora ele tá, agora eu quero ver o que ele vai dar. É? Não, porque agora eu não paro mais. Agora ele vai ter que pagar pra o que ele fez. Ah, agora eu vou. Eu já fui até o fim, mas ele não tem dinheiro, né? Porque é safado, o que ele faz? Ah, então ele perdeu em todas as instâncias e aí joga. O que eu digo assim, a pessoa, ele dá um jeitinho de não pagar. O que eu acho é o seguinte, gente. Eu não tô atrás de dinheiro, não tô atrás de nada. Eu só gostaria de viver a minha vida como eu sempre fiz, sem falar mal de ninguém, educadamente. Eu nunca falei mal de ninguém. E se eu falei mal, eu peço desculpa. Porque eu acho que todo mundo tem o direito de errar. Só que se você faz um negócio... Intencionalmente, né? É, eu nunca... Olha, eu não sou uma pessoa perfeita. Se eu errei, se eu falei mal de alguém, eu peço desculpa. Porque não é intenção, sabe? Eu acho que você pode um dia dar uma escorregada e falar mal, usar uma palavra errada. Você peça desculpa. Você tem a humildade e fala, ó, desculpa, eu não quis. Porque pra que você vai ofender o outro? Você não conhece, não sabe a vida da pessoa. Não sabe a luta que ela tá vivendo. Sabe, intencionalmente, eu nunca quis ofender ninguém. E se eu fiz, eu sempre pedi desculpa. Então, eu não entendo o porquê, sabe? Mas essa questão de falar que eu sofri, eu acho que me aproximou das pessoas. Porque em não falar, as pessoas achavam que a minha vida era uma graça. Não acontece nada com ela. Olha que louco. É, tá lá, ela tipo, não tá ligando. E demorei e tiveram que ter duas pessoas na minha orelha por mais de um ano falando, ou dois anos, até eu conseguir me expressar. Então, não foi fácil. E tira um peso também, né? Olha, eu acho que tira porque... Falar que você sofreu, que doeu. Você tá dividindo esse peso com outras pessoas. Doeu, doeu mesmo. Dói, eu não gosto de ler coisas que falam erradas ao meu respeito. Mesmo que eu tivesse feito e não fiz, já ia ser chato. E você não fazer e ter que ler, e teu filho ter que ler, e o amiguinho ter que ler, é que lá em casa meus filhos são super bem resolvidos. Mas chato, né? É chato, Deus me engano. Mas isso, isso... Você falou de um político. Sim. Mas imagina que também devia ter gente perseguindo essas coisas, falando besteira, né? É, sempre tem, né? Sempre tem umas pessoas do mal que... Eu só não entendo o porquê. Porque a vida da gente, o tempo é limitado, né? Por que você perde o seu tempo falando mal de uma pessoa que não tem nada a ver com você? Diretamente não te fez mal nenhum, né? Não, eu só não entendo. E a pessoa tá perdendo tempo de vida, né? Fazendo, focando... Não, e isso envenena a pessoa de uma maneira que ela... Não, tá perdendo tempo dela, que podia estar fazendo uma coisa construtiva pra ela. É. Então, eu nunca entendi isso. Exato. Lenis, e aí, o que o pessoal tá falando aí no chat? Olha, o pessoal tá elogiando aqui, falando que ela é linda. Que papo, né? É. Curtindo aqui, várias pessoas falando que ela é linda. Que casaria com ela. E eu? Alguém falou alguma coisa? Ninguém falou nada disso. Falou da sua esposa, que era gata. De você não, Vilala. Perguntaram... Não mesmo? Tá bom. Perguntaram só porque é o segredo de Tostini. Você entende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque... Mas se falarem da minha beleza, você não deixa de comentar. Ele tem o cabelão, né? Não tá lá no cabelão, né? Ele é mais bonito pessoalmente. Fiz o implante. Você fez mesmo? Fiz aqui. Cabelão e barba também. Mas tira de onde, hein? Daqui de trás. Vai ficar careca atrás? Não. É porque a área doadora é onde cresce mais, né? Então, vem. Mas eu não era careca. Eu só tava com uma entradinha aqui. Eu já quis garantir, já. Ó, tem um superchat aqui. Eu vou ler rapidinho. É o Paulo Eduardo Tavares. Ele falou aqui, ó. Sou psicólogo. Tenho um projeto chamado Flecha. Atuo em escolas públicas. E gostaria de saber se o Vilela e a Luciana pudessem mandar um recado para os adolescentes a fim de inspirá-los e mudar a perspectiva de vida deles. Obrigado. É bonito isso. E a gente começou... No começo do papo a gente falou isso, né? Que a pandemia, que as dificuldades acabam fazendo, ainda mais brasileiro, a se reinventar, a trabalhar e estudar. Olha, eu acho que para os adolescentes, o adolescente tem uma época que não sabe muito bem para onde ir. Eu me lembro disso muito latente em mim. Então, eu acho que... Essa angústia, todo mundo passa por isso, né? E ainda mais esses meninos que estão numa fase que tem que estar socializando no colégio e perderam dois anos. Quer dizer, é uma coisa que ficou difícil para eles mesmo. Então, eu acho que se você, pai, mãe, vê que seu filho tem algum problema, eu acho que tem... Assim, a galera está se matando, né? Muitos adolescentes se matam. Então, eu acho que tem que realmente se preocupar, ficar esperto, procurar indícios de depressão e procurar ajuda. É, depressão é um mal certo. Volta e meia eu ouço assim, ah, fulano se matou. Porque a criança com 17 anos não tem noção que aquela ansiedade é até normal e que vai passar. Você acha que você não... É, que aquilo não vai passar nunca. E passa, gente. Passa. Passa mesmo. Passa de um jeito que você olha para trás e fala, graças a Deus, eu me livrei daquilo que parecia que era a coisa mais importante. Não é? Aquele trabalho mais importante, aquela mulher, aquele homem... Não, o primeiro amor, o primeiro amor, você quer morrer. Como eu sofri, nossa, meu Deus. Depois você fez... Você fala, gente, quem? Quem era mesmo? Você encontra a pessoa 10 anos depois e fala... Você fala, ainda bem, livramento, livramento, livramento. É, mas a pessoa quando é adolescente, 17, 18 anos é muito difícil. Tudo muito intenso, né? É, tudo muito intenso, né? Então, para você que é adolescente, acredite que passa. Estou te falando que passa, que passou para mim, passou para ele. Eu acho que a rede social ainda intensifica tudo. Sofrimento, felicidade, tudo é elevado a... A rede social... E faz parecer que a vida de todo mundo é perfeita, né? É louco isso. Não é. Mas a rede social, não dá para desculpar, mas é uma coisa... Eu não sei. A rede social pode ser muito positiva e pode ser muito negativa. Não, a gente tem que aprender a conviver com ela. A gente entender que aquilo é um recorte da vida daquela pessoa. De um pedacinho. Que ela está escolhendo mostrar aqueles momentos. Você não sabe como é a vida dela. Você não sabe. E o filtro? Quando você vê uma pessoa, quando você conhece, você fala... Oi! Os caras vão inventar esse filtro para a vida real, né? Eu queria, eu queria acordar com o filtro. Eu queria aquele que aumenta o maxilar, né? Eu queria. Não, para, vai. Eu queria, eu queria acordar com o filtro. Parecendo o Dr. Ray. Eu adoro Dr. Ray. Putz, a gente não trouxe ele aqui ainda. Ele é muito Dr. Ray. Ele está morando, está morando fora do país? O Dr. Ray tem uma história incrível, sabia? Como? Porque o Dr. Ray, ele era de uma comunidade, ele era brasileiro. Ele foi adotado, parece que uma família americana. Ele tentou, ele queria fazer medicina em Harvard. Isso que ele me contou. Ele tentou fazer, tipo, cinco vezes entrar. Finalmente ele conseguiu. É mesmo, insistente. É, e ele era, é, entrou e fez. Não, brasileiro era lá fora, dá um jeito, né? Mas ele foi, ele foi adotado e tal, e entrou em Harvard. Diz ele, né? Não sei. Então, esse tempo todo de, 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 by night, de, de pop, de super pop, que, que, você lembra de alguma coisa? A gente falou aqui do Zé do Cachão, de alguns momentos, assim, que você falou, meu Deus, olha o que tá acontecendo. Olha, todos os personagens que hoje fazem sucesso, a maioria vieram no super pop. Desculpa, Gretchen, o Tami, essa galera toda começou no super pop, né? O super pop, realmente, eu vou falar que, hoje, eu olho e falo, nossa, esse programa é um programa que vai ser eternizado, assim, um programa... Vai ser estudado daqui a um tempo, né? Vai ser aquele programa que fala, nossa, lembra do super pop, tudo aconteceu no super pop. Eu vejo, assim, o BBB, eu falo, gente, a galera é super pop. O Kleber é bambã, tipo, essa galera toda... Passou por lá, tudo. Sabe? O Tami, a Gretchen, aí tem, assim, um monte de gente. A Sabrina Boing, Boing, Boing. É mesmo. Lembra essa galera toda? O Léo, a Léo, a Eleonora, é, nossa, todos os sexólogos, é, briga de, de, de religião, com, 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 ateu, com, com, cético. O Quevedo. O Padre Quevedo. Não Existe. Não Existe. Não Existe. O Henrique Cristo. O Henrique Cristo. E o outro lá, o demônio, que era o... O Toninho do Diabo. Tudo lá, foi do super pop, que começou o cara. Tudo lá, né? Tudo lá. Nossa. O Tami, ele ia lá quando ela, quando ela era menina. Me lembra ela batendo o cabelo lá com a Gretchen? Nossa, Henrique Cristo. Tudo era no super pop. E o super pop, eu vou falar que é um clássico daqueles. É tipo o show do calor lá atrás do Silvio Santos, né? É isso aí. O programa, eu tenho um prazer de poder ter feito super pop, porque, e faço ainda, todas as quartas ao vivo, porque o programa é incrível, assim, muito. Mas você falou de cinema, pô, agora é a hora. Quero muito fazer cinema. Então, agora é a hora. Me chama aí, vai. Então. Me chama aí que eu quero. Eu vou fazer algumas coisas e te chamar. Me chama mesmo. Cinema. Série. Eu tô afim de fazer coisas diferentes. Rádio. Isso aqui é legal, né? Qualquer coisa diferente, eu tô afim de, sabe, de mudar um pouco. Exato, né? Você se jogou de cabeça lá. Tô afim. E aquele começo, o pessoal falando, logo quando estreou o super pop, como foi? Porque todo mundo caindo em cima, né? Ah, que eu era burra, né? Mas é um... Mas ele fez sucesso logo de cara ou ele demorou pra engrenar? Mas o super pop fazia bastante sucesso. A gente chegou a dar 11 pontos de audiência. Ele demorou pra engrenar? Como que foi? Acho que o super pop sempre foi um sucesso. A gente não entende muito essa questão do ibope, mas o super pop sempre arrasou. O super pop sempre foi muito visto. Tô te falando, todos os personagens saem de lá pra fazer outras coisas, né? Mas eu sempre gostei. É o que eu te falei, eu não tinha muito contato com as pessoas. Eu não saía muito na rua. Você não sabia o quanto aquilo tava recuperando? Não, e eu sou um pouco tímida, então às vezes quando eu saía eu ficava um pouco, vamos falar, amedrontada pela atenção, assim, sabe? Entendi. Você nem desfrutou então essa fama aqui no Brasil? Nunca. Agora eu tô começando, vou dar autógrafo. Agora que ninguém vai dar autógrafo, agora é só selfie, né? É, mas eu nunca, nunca, nunca desfrutei, nunca pedi nada, nunca fiz jabá, nunca, não era, agora, agora eu quero tudo. Agora que é tudo. Agora é outro momento. Agora eu vou, agora ó, quero pra você ganhar dinheiro, quero viajar, jabá. É, porque tem que sustentar a casa. Que lugar você viajou? Você falou que foi pra, que lugar legal, assim? Ah, eu... Você falou da China. Eu amei a China, eu amei o Japão, eu amei. Tô louco pra voltar pro Japão, mas é um lugar caro, hein? Japão é caro? Eu não fui ainda, vou fazer um show lá, acho que esse ano. É, me leva. Pô. O roadie. E lá, mas você chegou a rodar lá, ou só ficou mais? Não, eu fiquei em Tóquio. Eu fui, eu fui com o Mickey, porque ele tava fazendo show, fui com o Lucas, a gente foi, tipo, mas é, eu amei Tóquio, nossa, tenho uma vontade louca de voltar. Eu fui pra Tóquio, adorei a Tailândia, viajei muito com o Lucas, o Lucas é um companheiro de viagem incrível, meu filho. É, ele é o máximo. Chama ele pra vir aqui, ó. Ele tá com quantos anos? Fez 23, tem. Faz a ponte aí, vamos trazer, imagina a história que tem pra contar. Aí daqui a pouco ele viaja, chama logo. É, tem que chamar logo. E ver se ele vem, porque ele é enrolado. Teve o filho aqui do Ronaldo Fenômeno também agora. Ah, é uma graça, menino. Demais, educado. Chama, chama o Lucas, chama o Lucas. Lucas Jäger, chama logo. Ele é fofo. Mas, é, eu fui pra Tailândia, muito gostoso. E o Lucas tava com um jet lag, ele só dormia, ele caiu com a cara no prato. Eu falava, Lucas, só tem você que a gente tem que acordar. Fui pra Tailândia, eu fui pra, é, a Tailândia, a China, Japão. Maldivas. Maldivas. Foi por agora, né, eu tava vendo que você teve um tempo atrás agora. Eu fui, mas eu já fui duas, eu fui três vezes pra Maldivas. Eu fui uma vez com as crianças, aí eu fui pra, ah, já fui pra, sei lá, Singapura. Austrália. Ah, Austrália, morei na Austrália um tempo. Morou? Morei na Austrália. Pode ser não, morou, né? É, ah, Escócia, adorava Escócia. Eu morei na... Você morou na Escócia, não? Não, deveria ter morado com os gatos lá, né? É mesmo? O pessoal lá é bonito. É, o pessoal de saia, adoro o homem de saia. Eles usam uma saia assim, ó. Não, mas é lendo... Adoro o homem de saia, não usa cueca embaixo. Você tá brincando, os caras usam muito isso daí? Eu achei que era só... Eu adoro o homem de saia. Cute, né? Juro que eu acho um charme o homem de saia. E eles usam, assim, é uma coisa social, tipo, é uma... Eles casam de saia, tem algumas coisas que eles fazem de saia. Sem cueca. Sem cueca. Eu adoro isso, eu acho o máximo. Ah, é, né? No Coração Valente tem uma hora que eles levantam, né? É Braveheart, Braveheart. É Braveheart e mostra a muda, né? Tem um filme do Samuel L. Jackson também que ele usa cute. Eu acho que tinha o que usar. Eu topo, hein? Não, você devia vir um dia. Vamos, vamos, um dia. Demorou. Fechou. Cara, eu uso... Cara, eu topo muito, hein? Fechou. Os três? Fechou. Fechou, então. Fechou. Vocês vão falar que vocês vão me... Aí pode me dedicar. Eu acho uma graça o homem de saia. Aliás, esse negócio de ter que... Não pode usar vestido porque é homem. Que coisa ridícula. Você passou por isso ou não? Não, eu... Aonde? Pode usar calça ou não, né? Não, não. Na sua época já... Aí, não. Ele era nos anos 50, não tava viva, né? Calma. Exato. Minha mãe falou muito parada. Calma. Não, mas esse negócio de homem não poder usar saia. Meu filho pinta as unhas de preto e de azul há muito tempo. Aí, uma vez, perguntaram se ele era gay. Eu falei, bom, primeiro, o seguinte. Faz diferença se ele é ou não é? Também não entendi muito bem qual que era o contexto. Segundo, pintar a unha faz com que você seja gay. Quer dizer, quem não pinta não é. Tem umas coisas muito loucas. As pessoas não param pra pensar. Não, na época que eram moleque, os góticos, né? Todos pintavam. É, o Lucas pinta. Bom, o Lucas é filho do Mick Jagger, então eu tenho licença poética pra pintar a unha da cor que ele quiser. Mas eu também acho que todo mundo faz o que quiser. Eu sou dessas. Eu acho que enquanto você não invade o espaço do outro, faz o que você quiser. Cabelo, roupa. Pô, que ninguém vai dar suas contas, né? Eu acho uma graça o homem com lacinho, com roupa rosa. Mas agora tá mais assim, né? Antigamente... Hoje tá, a juventude tá tipo... Antigamente você tinha aqueles... Se você é punk, você tem um visual. Se você é roqueiro, não sei o que. Hoje em dia... Todo mundo faz isso. Você olha... É tudo misturado. Mas é bom isso, né? É bom pra caramba. Teu de terno, teu de saia. Exato. Eu acho tudo lindo. Eu acho que a liberdade é o máximo. Enquanto você não invade o espaço de outro, você tá certíssimo. Pinta a unha de rosa, verde, azul, faz o que você quiser. Só não enche o saco dos outros. Exato. E você falou de viajar com o Lucas pro Japão numa... Como se chama? Turnê? É. Você chegou a acompanhar a turnê ou você ia pro lugar? Porque turnê deve ser uma coisa... Não, eu já assisti todos os shows de cima pra baixo, de cima pra... É. A turnê do Johnny Stones é o máximo. Eles estão agora em turnê de novo. Mas quando você assiste, você fica atrás do palco, você fica aonde? Ah, sua família, né? Então, onde é que você fica? A gente fica do lado ali. Como que é a sensação de ver aquele mar de gente? Deve ser uma coisa louca, né? Ah, o Mickey é incrível. Ele tem uma energia que não dá pra entender, né? Ele sabe que ele parece ter... Assim, ele aguenta muito mais do que a gente pulando, cantando. Ele é incrível. E eles estão agora em turnê, então quem puder, por favor, vá assistir, ajude a família. É muito legal. Eu sei que a gente não fala em idade, mas ele tá com quantos anos? Eu vi hoje e eu não acreditei. Quantos? Eu não... Peraí, peraí, não fala. Hoje a gente foi ver hoje. Eu não acreditei. 70 anos, talvez? Então, também achei. Quanto que ele tem? Tá com 78. O quê? Ele passa duas horas e meia pulando, gritando e fazendo aeróbico. E rebolando e dançando. Joga futebol com as crianças. Ele é o máximo. Mas eu acho que isso é que mantém o cara vivo, né? Ele não... Não, não mantém vivo. Ele é super vivo. Não, mas mantém... Ele é super vivo. Nunca parou. Eu acho que... As pessoas falam assim pra mim, nossa, você tá com esse corpo. Eu falo, mas quando embagulhou, a pessoa sempre fez o negócio. Você só não para. Você só continua. Então, ele nunca ficou gordo, desencarnou? Ele sempre teve aquele corpo? Não, ele tem o mesmo peso sempre, é. Caramba. Ele sempre fez a mesma coisa. E eu não entendo. O pai dele era professor de ginástica. Ah, é? Então, ele meio que acostumou desde muito cedo a fazer exercício físico e continuou. Mas eu admiro pra caramba pessoas como ele, porque ele não precisa fazer o que ele tá fazendo. Ele faz só porque gosta. Não é por dinheiro, não é por fama. O cara só faz porque ele gosta. Ama. Imagina quantos shows ele já fez na vida. E eu acho que essa turnê pra eles vai ser bem especial, porque morreu, né? O que ele amava, né? O Charlie Watts. Então, pra eles, vai ser um... Eles vão vir pra cá? Eu já não posso... Eu guardarei comigo, mas a informação é... Ah, mas você sabe? Uma piscada sim, duas piscadas não. Piscou, eu acho. Eu acho que ela deu uma piscada. Eu acho, eu acho. Eu sei que eles vão estar na Europa. O resto eu já não sei. Cara, vamos até lá. Eu tô querendo ir. Eu sou muito... Tem aquela briga, né? Dos Beatles e dos Rolling Stones. Eu sou fançaço dos Rolling Stones. É, teve uma época que tinha que tomar um lado, né? Que loucura. E você era Rolling Stones. Eu sou até hoje. É mesmo. Eles são demais. Eles são demais. Vale a pena assistir o show, viu? I like Rolling Stones. É. I like Rolling Stones. E o show é demais. E a voz dele ainda tá? É igual, a mesma voz. Mas ele é super regrado. Então, ele faz os exercícios vocais. Ele é tudo certinho. E a relação... Não bebe. Tudo certinho. E pro Lucas, como que é ser filho de quem é... Só pai dele. Não tem nada de mais. É? Pra ele é normal. É, mas é normal, né? É, não sei. Tipo, é isso que as pessoas não entendem. Teu filho acha você normal? Putz. É, aí tá muito novo, né? Não, mas você acha que ele vai falar... Nossa, nossa. Meu pai vai falar... Meu pai faz um podcast. Eu espero que sim. Não, espero que... Não, ele tem orgulho. Mas o pai faz um podcast. Não é uma coisa tipo... Não, não. Não, mas eu tô falando isso de ter orgulho e de ter noção do tamanho, né? Não tem, né? É diferente. Acho que quem tá de fora é muito mais... É, porque ele não é fã do pai, né? É o pai dele. Não é fã? É diferente. A relação não dá pra entender. Você ama teu pai. Eu sou filho do... Mas não é o pai. Você ama seu pai. Você tem orgulho do seu pai. Tudo ótimo. Mas é uma coisa de família. Não é... Você ama seu pai e sua mãe. Minha mãe é atriz, né? Então eu tenho orgulho do trabalho dela. Acho massa. Mas eu não sou fã da minha mãe. É tipo... Fã é uma... Fã é quando você não é família. Quando você é família. É, não tem proximidade. Você gosta de uma pessoa. Você pode amar o trabalho. Se super... Acompanhar. E achar incrível. Você admira, né? Como a gente admira. Mas é uma relação... Eu não sei te explicar porque não é meu pai. Mas eu acredito que é tipo normal pra eles. Exato, exato. Lenis. Ó, a Flávia, ela tá pedindo pra você contar quando você entrevistou o Robert Downey Jr. Ah, é? Fiquei sabendo que ele atrasou o link. Não, eu não consegui entrevistar. Porque teve um problema aí no link de internet e ele teve um ataque e foi embora. Eu achei um pouco... Ah, ele não esperou? Não. É, eu também não sei o que ele tava vivendo no momento. Mas não fui eu que atrasou. Eu tava lá sentada e infelizmente a internet é um pouco confusa. E aí não rolou a entrevista. Eu fiquei bem triste porque eu achei ele o máximo. Mas ele teve um ataque e foi embora. Também não sei o que ele tava vivendo no momento. Aquilo que a gente não sabe, né? A gente não sabe. De repente o que falaram pra ele. Mas eu queria muito ter entrevistado. Você chegou a ver ele no link? Eu ouvi e aí caiu. Aí ele ficou bravo, foi embora e eu fiquei super chateada porque ele não foi culpa minha. Ah, chegou a começar uma tentativa? Meio que começou e ainda... Internet, né? E aí ele foi embora. Você ia fazer ao vivo o link? Ao vivo ou era gravado? Não, era gravado. Fiquei super chateada. Porque eu achei ele o máximo. Mas ele ficou bravo. Também não sei o que aconteceu lá. Quem mais você entrevistou que você gostou? Que foi um papo legal? Ah, eu adorei entrevistar o Donald Trump. É mesmo? É, eu achei ele engraçado. Eu puxei os cabelos dele pra ver se era peruca. O quê? Você puxou? Tá lá no meu canal do YouTube. Ele enrola assim o cabelo. É? Eu achei super incrível. Ele dá aquela enrolada, aquele topetão assim, né? Não é peruca. Não é peruca mesmo? Não, não é peruca. E ele, quando você puxou o cabelo? Não entendeu nada, né? Não, ele é engraçado. Ele foi legal, entrevistei... O que mais que a gente entrevistou? Tem muita gente legal, tanta gente que eu esqueço. Quem, quem? A Britney Spears foi legal. O Schwarzenegger também foi legal. O Schwarzenegger, sim. O Schwarzenegger é ótimo. Ele sempre quer, de novo, ele sempre quer, eu tenho entrevista, ele fala assim, Oh, never forget that face. Oh, Schwarzenegger. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Eu falei pra ele, manda o seu filho que eu quero entrevistar ele. Que o filho é um gato, né? É mesmo, o filho com a... Com a Maria Schreiber. Com a Domestika, né? Que é a cara dele. Não, não, não. Maria Schreiber, Schreiber. Ah, Schreiber, né? Qual dos dois filhos? É Patrick, né? Não é Patrick? Patrick. É o do casamento oficial. Ah, o do casamento oficial. Você já tá velho? Mas tu é filho igual, né? É. Não, acho que ele tem uns 30 e pouco. Ah, tá. Então eu achei que era mais novo. É. Não, e... Ai, que mais? Eu entrevistei tanta gente legal. Vai, fala mais. Mas teve alguém que você queria muito entrevistar e conseguiu? Que era tipo, você tinha... Eu quero falar com essa pessoa. Nossa, tem muita gente que... Eu sou Superman. Várias vezes, todos. Qual Superman? Esse último? É, eu entrevistei vários. Quem mais? Harry Cavill. Harry Cavill. Ai, que gato bonito. Esse cara é lindo, hein? Meu Deus do céu. Mas tem um que é mais bonito. Um que eu entrevistei um escocês que ficou passando. Não, acho que esse cara é o mais bonito, né? Não, não. Tinha um que fez o... Ai, nossa. Eu fiquei tipo... Bonito. Nem me lembro o nome. Como é que era o nome? Por que não pode falar? Ator também? Por que não pode? Só porque é bonito? Quem tá processado? Ah, o cara. Não acho que você sabe quem é. Não é esse. Não é o... Não, é um outro. É um outro. Mas é famosão ou não? É, mas... Não, eu fiz entrevista. Ele tava sozinho, mas um gato. Mas muita gente legal, assim... Eu já entrevistei muita gente legal. O Mick Jagger, não sei. O Mick Jagger foi... Fiz duas entrevistas com ele. Foi lá aqui? Como que foi? Fiz duas no Rio. No Rio. E ele não é de dar muita entrevista. Não, não dá entrevista. Não? Não. Mas a gente perde com jeitinho. Exato, né? Mas, é... Eu acho que toda entrevista é importante. Porque sempre a pessoa tem alguma coisa pra falar. Às vezes as pessoas mais famosas falam menos. As pessoas... Todo mundo tem uma história. Não é? Eu já vi aqui todo mundo. A gente entrevistou aqui refugiado. Um casal, um brasileiro e uma croata que tinha... Uma croata. Uma... Esse lá. Ucraniana. Ucraniana. Tinha acabado de sair de lá da Ucrânia e tava aqui. Então, assim, você escuta a história dessas pessoas. É incrível, né? Você deve ter escutado. Muita coisa. História todo dia. É muito louco essa. Pode falar no microfone. Pode falar. Tem vergonha? Vou contar a história de quem? Pode falar. De como você conheceu o dono da Fórmula 1. Ah, de como... Ah, é o Bernie. É, porque vocês não escutaram a voz dele. Ele falou, conta a história de como você conheceu o dono da Fórmula 1. Eu queria ir pra Fórmula 1. Vou contar a você, sucinta, que eu queria muito pra Fórmula 1 e alguém me passou o Assistiu uma corrida, é isso? É, nunca tinha assistido. Eu tava morando em Londres e alguém me falou... Me deu um telefone. Ah, eu sempre fui assim. Ah, você quer ir? Eu tento ir, né? É. Fui fazer o gincano, então a gente corre atrás. Me deram o telefone da pessoa. Eu liguei e falei, olha, eu queria muito ir na Fórmula 1 e tal. O cara ficou assim, o telefone, tipo... Achou estranho. É. Ele falou, ah, você quer muito? Eu falei, eu quero muito. Ele falou, então esteja em tal lugar, em tal hora. Aí eu falei, ah, tá bom. É um cambista, alguém que tá com um ingresso. Aí eu levei o dinheiro... Quanto é? Ele falou... Não falou. Eu peguei e levei o dinheiro todo amassado, sabe? Cheguei lá, na hora certinha, em Londres, uma casa enorme. Eu fui pela entrada de serviço e fiquei assim, tipo... Aí, de repente, abriram a porta e eu achei que eu ia ser sequestrada. Tipo, a pessoa... Chegou um cara, olhou pra mim e falou assim, é você? Eu falei, sou eu. Ele falou, espere aqui. Aí eu falei, gente, vou me matar agora. Coisa meio de mafioso. E eu com dinheiro assim, falei, eu queria dar o dinheiro pro ticket. Aí o cara olhou pra mim e falou, nonsense. Aí eu fiquei quieta, botei o dinheiro pra baixo. Aí o... É, aí tinha um coelho. Tinha um coelho. Um coelho onde? Coelho, vivo. Um coelho. Aí o cara virou pra mim e falou assim, você quer um coelho? Aí eu... Hã? Eu falei, o quê? Coelho? Eu falei, qual coelho? Ele falou, esse coelho. Tinha um coelho lá com o olho vermelho, um coelho bonitinho. Eu olhei pro coelho e falei, não, eu não queria o coelho, mas eu não tô entendendo. Não, eu não gosto desse coelho, você não quer ficar com o coelho. Quanto você quer pra levar o coelho? Aí eu... Coisa aleatória. Eu falei, nossa, que aleatório isso. Eu falei, não, eu não... Obrigado, hoje eu tô bem... Eu queria só ir pra Fórmula 1, eu queria comprar o ticket do coelho, né? Ele falou, mas você não quer o coelho? Rolou um certo estresse do coelho. Aí depois eu fiquei sabendo o que era. Eu deveria ter levado o coelho e ficar morando com o coelho na minha casa. Cobraram uma grana pra ser tutora do coelho, mas não fiz. Aí o cara falou, não quer o coelho? Eu não quero o coelho. Falei, tá bom. Então pulou a história do coelho. Aí ele falou, então fica aqui. Eu falei, ó, tá bom. Aí depois o coelho falou, entra no carro. Eu... Gente, eu vou ser morta, com certeza. Eu vou ser morta. Que roubada que eu entrei, tipo... Eu não tô contando com detalhes, mas eu comecei a ficar com medo. Só que aí eu entrei no carro e veio uma mulher. Ninguém... Você não sabia quem era nada. Ninguém explicou nada. E aí veio uma mulher e duas meninas, crianças. Eu falei, bom, agora eu não vou ser morta, porque vai ser genocídio. Vai matar todo mundo. Então pelo menos... Aí entrou todo mundo no carro e falei, bom, eu vou ser morta com as crianças. Aí entrou o cara. Aí eu... Muda, né? Que eu não tava entendendo mais nada. Aí de a pouco a gente foi do carro pra um lugar, pegamos um helicóptero e pousamos no meio do lugar que tava tendo a Fórmula 1 em Londres. E eu até então... Aí eu não falava mais nada, né? Você não entendia. Eu falei, bom, eu não sei o que tá rolando, mas pelo menos eu tô aqui, tô arrasando. Eu tô arrasando, eu vou ver a Fórmula 1. Você caiu dentro do... Nossa. Aí de repente eu cheguei lá e eu, tipo, super sem graça, eu perguntei pra um cara, eu falei, quem que é o cara? Aí ele falou, qual? Eu falei, quem veio comigo? Ele falou, ele é o dono, o Bernie Eccleson é o dono da Fórmula 1. Eu falei... E você querendo dar dinheiro pra ele? E eu com o dinheiro todo dobrado. O cara... Eu não entendi esse é o lance do coelho, sinceramente. Não, aí eu entendi o coelho depois. Por quê? Não, aí eu acho que ele me achou tão engraçado que ele me adorou, né? Ele falou, nossa, essa menina... É, tá perdida, né? Tá louca. Adorei ela. E eu fiquei amiga dele, né? Ele é um senhor, eu fiquei amiga dele, da esposa e tal. E a história do coelho era o seguinte, as filhas dele tinham esse coelho e ele odiava o coelho. Ele queria se ver livre do coelho. E ele simplesmente perguntou, eu vou dar pra essa brasileira, vou pagar essa brasileira louca pra levar o coelho. E depois eu falo que sumiu, fugiu. As crianças não vão ver o coelho, ela não vai maltratar o coelho. O fato é que eu não peguei o coelho, até hoje ele lembra. Aí eu fiquei amiga dele e ele meio que me adotou, assim, sabe? Que maravilha. Cara, você tinha que ter pego o coelho. Você tinha que ter pego esse coelho. Podia pedir dinheiro, pensão pro coelho. É. Pra cuidar do coelho. Fazer a casa pro coelho. Eu levo o coelho, mas eu preciso de cinco reais. Uma coisa meio, Alice do País das Maravilhas, levar o coelho, levar o coelho pra passar. Depois eu ganhei um porco, podia passar com o coelho, né? Você ganhou um porco? É, mas vamos voltar. Aí ele separou da mulher, que era, o nome dela era Slavica, ele separou dela. E por acaso ele casou com uma brasileira que é um amor à Fabiana. Ah, é? Nossa, é o amor da minha vida. Ela ficou super bem, eles estão casados há anos, tiveram um filhinho agora. Ele é um que também, ele tá com 90 e um anos, tem um filhinho de dois anos, uma graça. Poxa. Meu sobrinho e tudo certo, tudo maravilhoso. E aí a família cresceu e eu amo essa família, eles são demais. Mas você chegou a acompanhar depois do Fórmula 1? Eles são meus amigos agora, então eu sempre, a gente sempre vai, mas aí é mais amizade mesmo. Mas eles são, pensa num pessoal fofo, assim, incríveis. Putz, que legal. É, e o coelho morreu. Morreu. É, por old age. Entre nós. Ele tava com a idade. Ele falou o nome do coelho? Não, idade avançada. O coelho sumiu, o coelho. Marocena, você falou que agora tá falando mais dessas coisas com as mulheres e tal. E o que que você dividiu já com as mulheres agora que você começou a se abrir de toda essa sua vida? A gente sabe como que é bastidor de televisão e tal. Você sentiu alguma coisa de assédio moral ou de assédio mesmo? Ah, eu te dou isso se você fizer aquilo. E imagino que deve ter recebido várias propostas pra posar nua também. Muitas, muitas propostas pra posar nua desde muito cedo. É? Eu nunca aceitei. Era o sonho da Ariane, né? Ariane da Playboy. Ela fala até hoje que era o sonho da dela. Quem que era o diretor? Ela tentou tudo. Tentou tudo. A Ariane era a que mandava lá. Ela tentou... Mas você lembra quem que era o diretor na época? Porque veio aqui os diretores... Era ela que escolhia? Era ela. Porque o Aram foi... Foi depois dela. Ah, foi depois dela. Mas ela tentou desde que eu tinha 17 anos. Tudo, 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 tudo. Eu nunca fiz. E na época que pagavam bastante. Pagavam bem. Chegaram a me oferecer um milhão de dólares. Cara, então com certeza não era dinheiro. Era muito dinheiro, mas eu não queria ficar pelada pra todo mundo ver. Engraçado que as pessoas veem as minhas fotos sensuais, mas eu nunca tô nua, total. Eu sempre tô com... Assim, tem algumas coisas que eu prefiro não mostrar. Mas isso sou eu. Eu acho que mostra que tá tudo certo também. Não, acho que não tem nada. Todo mundo mostra o que quer e eu só não era muito o que eu queria fazer. Então você nunca aceitou as propostas? Não. Imagino que depois do... Eu nunca quis mesmo. Eu só não quis. E hoje em dia esquece, né? Não, agora então eu não lembro. Aí o povo fala que eu poso de graça, mais ou menos, né? Vocês veem eu de lá, mas não é a mesma coisa. Não é proibóia, exatamente. Não, não tenho nada contra. Eu só não queria mesmo. Não era uma coisa que eu quis fazer. Eu acho que tá tudo certo quem faz. E tem mulher que fala que nem foi pelo dinheiro, porque ela queria ter aquele momento registrado. Ah, mas eu tenho pelado várias fotos minhas. Então. Mas não pra todo mundo ver. Entendi. Tá tudo certo. É, minhas eu tenho várias. Mas... É, minhas eu tenho várias. Eu só não quero que todo mundo veja. Eu já, exato. Pra poucos. Pra poucos. Pra poucos. Não quero. Não gosto. Mas você... Você passou nesse... Ah, assédio... Qual que é a lista? Que é a lista? Comprida? É mesmo? Tipo... Mas que tipo de coisa? Tudo que você possa imaginar. Eu te dou isso se você fizer isso. Tudo e mais um pouco. Prometeram mundos e fundos. Ah, tipo tudo que você possa imaginar. Tudo e mais um pouco. É. Tipo, ah, se você não fizer isso, não vai ter isso. Ah, então eu não vou ter. Pronto. Então tá tudo certo. É mesmo? Eu não acho que tem... Não é troca, né? Assim... Eu vou ser bem sincera. Eu acho que quando eu era modelo, eu depois falava... Será que eu devia ter feito? Será que eu... É mesmo? Chegou a te bater essa dúvida? Porque você via... É, porque algumas meninas faziam e tinham, né? Os trabalhos. Mas eu não... Não era... Pra mim... Eu acho que sexo é uma coisa que, pra mim, você faz porque você quer. Não é uma coisa que, pra mim, Luciana, seja... Negociável. Negociável. Como moeda de troca, né? Eu não acho que não funcionaria pra mim como pessoa. Tem gente que talvez... Eu não tenho o menor preconceito, mas eu não conseguiria... Não acho que isso seria moeda. Eu nem sabia... Não ia dar certo, porque ia ser tão ruim. Não ia conseguir, né? E a pessoa ia falar, ah, vai embora. Vai embora, porque... Nossa, mas... Nossa, que horror! Pega o coelho lá, dá o coelho pra ela aqui. Porque ela, como sexo, não vai dar certo. Então, nunca foi uma... Eu me sentia um pouco ofendida se a pessoa... Passasse pela cabeça dela que você poderia aceitar. Porque eu acho que eu tinha um... Eu tava ali pra trabalhar, sabe? Eu acho que a gente não pode misturar as coisas. Eu falo isso pela minha mulher, assim, desde a... Porque o pessoal não tem noção. Desde a mulher que tá do lado do carro, no salão do automóvel, que o cara chega, ah, se eu comprar o carro, vem a mulher... Uma coisa ridícula. E ele acha que é coisa boa, que acha que é coisa boa. Não, isso já é chato, porque ela tá ouvindo isso o dia inteiro. Dia inteiro. E ela tá trabalhando. Chato. Ela não tá sendo paga pra isso. Pra ouvir essa piadinha. É, exatamente. E você sabe o que acontece? Pros homens não tem essa piada, né? É. E às vezes eu brinco... Ah, se eu comprar, sei lá. Não, às vezes eu brinco com o homem, mas eu também me policio, é um abuso também você fazer essa piada pros homens, sabe? Eu acho que todo mundo tem que... Agora, uma coisa é a brincadeira. Outra coisa é quando você tá falando sério, né? É. E mesmo com a brincadeira um pouco pesada... Quando ameaça te tirar alguma coisa, ou deixar de te tirar alguma coisa, se você não fizer isso. Isso é... Ah, mas existe, né? Claro que existe. E pra meninos também, assim, a gente não vai falar nomes aqui, mas atores, a gente sabe que muita gente que não entrou no esquema, não trabalhou, a gente... É ruim isso, porque muita gente boa talvez fique sem trabalhar, porque... Por causa do tal do teste de sofá, né? É, não trocou. Ah, o escândalo que teve lá nos Estados Unidos, né, com... Eu conheci esse. E esse cara... Eu conheci esse. Esse cara tem... Eu conheci esse. Esse eu conheci esse e fez comigo... Fez proposta. Tá vendo? Você vê que as histórias se repetem, né? Mas eu vou te falar que teve uma época... Bernie... Bernie. Era o... Miramax. Como é o nome dele? É o... Se você quiser, o Lenny procura aí. Era o dono da Miramax. É o nome dele. Que deu aquele escândalo que... Einstein. É o Weinstein, exatamente. Você sabe que depois... Não, não é Bernie, né? É, não é Bernie, não. É o... Weinstein. É Harvey. Harvey. Harvey Weinstein. É isso, né? É... É... Harvey... Harvey. Harvey Weinstein. É o inglês tão horrível. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Então, eu queria muito ter feito cinema. E rolou essa mesma coisa com ele. Depois que eu não fiz e não fui, eu fiquei muito arrasada, porque eu queria muito ter... Ter feito cinema. E eu me culpei por muito tempo. Será que eu não deveria ter ido? Será? Porque quem foi teve gente ganhou o Oscar, né? Claro. É... Eu, por muito tempo, fiquei, tipo... Eu não fui nem jantar com o cara. Eu me enganei. Eu falei, será que ele não ia gostar de mim e a gente ia ser só amigo? É... Eu não fui. Eu só não fui. É... Porque começa com... Porque começa com... Porque não é uma coisa direta, né? Vem jantar comigo. Eu conheci ele em Nova York. Eu conheci ele em Londres. É... Eu fui atrás dele, realmente, porque eu queria trabalhar no cinema. Aí ele me chamou pra gente jantar em Londres. Eu dei uma desconversada. Depois eu fui até o escritório dele em Nova York, que era ali perto do Rio, no Sorro. Tá. E aí ele me chamou pra jantar e eu desconversei. Aí fui almoçar. E aí ele entendeu que não ia rolar nada e eu não tive mais o teste que eu ia fazer. Meio que sumiram as coisas. Entender que não vai rolar nada é você deixar bem claro, né? É você deixar claro. Porque fica aquela conversinha mole, né? É. Então, eu tenho alguns projetos. Aquela coisa. Aí eu falava, me manda o script que eu vou estudar e você me disse quando vai ser o cast. Ah, não. Vamos jantar, passar o fim de semana nos Hamptons. Falaram, então, eu prefiro só ter o roteiro do filme mesmo. Passar o fim de semana. Não, a gente precisa passar o fim de semana porque você precisa ver o roteiro. É. Eu falei, não. Me manda o roteiro que eu vou ver o roteiro. E aí o roteiro nunca apareceu. E aí... Aí por um tempo eu fiquei meio triste. E você vê, muitas das mulheres falaram que não conseguiram, apesar de terem... Você vê, não era também uma... Às vezes era muita lábia também pra enganar, né? Não que o resto... Eu não sei. Eu vou julgar também porque eu não sei te explicar. Tem gente que vai e eu acho que se você vai querendo ir também, que eu não tô aqui pra julgar, ok, foi. É. Se a pessoa acha que... Entendeu? Ou tem alguma atração pelo poder... Ok, eu quero ir. Eu acho que é um meio. Ah, tá. Entender como um meio mesmo. Sei, entendi. Ah, é assim que funciona? Tá, eu vou fazer um pouco disso. Tem gente que vai. Eu não sei. Eu não tô aqui pra julgar. Eu acho errado. Eu acho que... Eu acho, mas tem gente que acha certo. Cada um... É, porque parece que fica uma competição desleal, né? É desleal. Porque aí a outra vai lá, dorme com o cara e você não tem nem o script na mão. Só queria ter visto. Só queria ter lido o script pra fazer lá o papel. Tem a mesma chance de teste que essa pessoa teve. É, mas a vida é justa, né? É. Mas eu passei muito tempo. Será que eu não tinha que ter ido? Porque eu queria muito ter feito cinema. E era um papel legal. O cinema vai rolar ainda? Vai rolar. Claro que vai. Eu só não queria... Eu nunca achei que sexo era troca por trabalho. Não acho que era... E não tem que ser. Pra mim não era... Não tem que ser. E eu acho que depois de todo esse escândalo todo... Acho que deve ter melhorado, né? Porque ninguém mais vai querer arriscar o negócio. Eu acho. Acho que agora o povo tá mais esperto. O cara vai fazer uma proposta e fala... Ah, é. É. Então, vou gravar aqui e você vai ver. E é o que você falou. Não era só com mulher, né? Você vê que tem o caso do Kevin Spacey também. É, eu vi isso. Com garoto, né? Com menino e tal. Imagina. É muito ruim porque você tira a chance de pessoas que talvez sejam muito mais competentes. E não possam ter a chance porque outra pessoa foi lá e fez sexo pelo trabalho. É. Não tô desmerecendo. Acho que não deve ser fácil fazer sexo por dinheiro. Não deve ser fácil. Eu levo garotas de programa no Super Pop e eu respeito muito. Porque muita gente se sente meio que obrigada porque não tem outra maneira de viver. E não deve ser fácil. Eu acho uma violência com o corpo. Você tá ali. Porque é uma coisa que você faz quando você gosta da pessoa. Eu, Luciano, tô falando por mim. Os outros eu já não sei. Ela tem que fazer uma divisão na cabeça dela muito clara, né? Tem gente que talvez consiga. E eu acho... Eu acho que eu ia chorar. Tipo, eu ia ser péssima, amante. E aí o cara ia falar, vai embora que você não serve pra isso. Nunca mais apareça aqui. Nunca mais. Vou arrumar outra. Mas eu vou falar que eu fiquei triste. Porque muitas vezes eu perdi trabalho. Porque as meninas iam lá e pegavam o fotógrafo. E pegavam o editor da revista. E aí era chamada de novo, né? Fazia capa. Eu me lembro de uma, que eu não vou falar o nome aqui. Famosa. Que ela só fez uma capa de L. E depois ela casou com o fotógrafo. E ela fez todas as capas. E eu falava, gente, mas ela... Então... Putz. Assim, cada um faz como pode, mas eu... Vida é feita de escolhas. É. É isso. É. Se a gente... Não sei, é isso. Eu acho que também não dá pra ficar chorando pelo leite derramado. Não, não, não. E não dá pra você também falar, ah, não deu. Você tem que arrumar o seu jeitinho, né? E você... Depois que você vê... Você olha pra trás. Parece que tudo fez sentido. Todas as suas escolhas... Na época, talvez, você pode ficar chateado. Será que eu fiz a melhor escolha e tal? Mas se olhando pra trás hoje, você não vê sua vida toda, ela fez sentido? Tem coisas que eu só não mudei. Essa é uma delas. Tem coisas que eu não sei se fez sentido ou não, mas eu ainda continuo no mesmo ponto. É mesmo? Eu não consigo trocar sexo por dinheiro. Não, não, não. Não mudou... Não sei se fez sentido. Eu acho que talvez eu tenha errado um monte de coisa. Mas essa parte, eu continuo igual. Eu tô falando que fez sentido porque fez você chegar até aqui, independente disso. É verdade. É meio o jogo do Ligue os Pontos. Formar uma figurinha bonita, né? Você tem que dar o seu melhor e a vida... Eu acho que escolhas... Eu odeio fazer escolhas, mas a vida... Todo dia você tá escolhendo alguma coisa. Você acordou, você já tá escolhendo. É horrível isso. É horrível. Mesmo não escolhendo, você tá escolhendo. Tem hora que no restaurante a gente fala pra minha mulher, escolhe pra mim, eu não quero escolher. Eu odeio escolher coisas. Odeio. Isso é que você tá escolhendo todo dia. Não escolher já é escolha, né? Exato. Porque aí o mundo escolhe. É, a não escolha já é uma escolha. É, mas assim, eu sou muito grata ao mundo porque eu acho que eu tenho uma vida linda, tenho filhos maravilhosos, posso ajudar a minha família e eu não tenho o que reclamar, sabe? Assim, os momentos difíceis são muito bem recompensados por pessoas que me amam, que cuidam de mim, que me ajudam. Que torcem por você. É, que torcem por mim. Tô me sentindo muito amada, então eu não tenho o que reclamar, não. Pô, Luciana, obrigado demais pelo papo. É isso, né? É isso. Tinha uma pergunta do Williams Brito. Vamos ver só se tem a ver com o que a gente já falou. Ele pergunta, ele pede pra ela falar sobre o desmaio que ela teve no programa uma vez. O que foi? Falar que eu tava possuída. O que foi isso, Luciana? Isso é muito bom mesmo. Eu tava falando sobre religião com várias pessoas no palco e eu tava gripada. E você sabe que quando você tem um programa ao vivo, não dá pra você ligar e falar não dá pra ir, tô doente. Tá toda uma estrutura. Todo mundo tá esperando. E eu já fui trabalhar com todos os tipos de doenças. A gente só vai, né? E eu tava toda entrevada. Eu digo que eu tava toda com sinusite, entupida, ouvindo tuk-tuk no ouvido. E eu tomei tudo que eu podia pra poder ir pro programa. E eu levantei, não sei por que eu levantei. Eu acho que baixou a minha pressão e eu simplesmente caí, pá, dura. E tava rolando o programa ao vivo ou foi no intervalo? Tava rolando o programa ao vivo e tava rolando uma discussão de diabo. Nossa, aí a galera, certeza. Aí eu vivi a Vivi Brunieri falando assim, meu Deus, ela tá possuída! Tá amarrado! Sai desse corpo! Aí foi pros comerciais. Aí foi pros comerciais e falou até hoje que eu tava possuída. Mas você conseguiu voltar bem ou ficou? Ah, mas tem jeito? Levanta, vai, né? Não, né? Meu Deus. Apavou todos os comerciais, dá um sal, dá um açúcar e vamos. Aí vai. Deixou mais pro ano. Obrigado pela pergunta, essa história eu não sabia, que maravilha. E aí, é isso. Aliás, eu vou convidar todo mundo pra entrar no meu Instagram, que amanhã eu vou fazer um sorteio, o povo tava querendo pedir umas maquiagens aí que eu uso. Como que vai ser? Tem que só entrar no seu... Não sei ainda. Aí pergunta pra ela. É só entrar no Instagram. Entra no Instagram que vai saber. Vai saber amanhã. Se você não tá nessa live e tá vendo... A gente vai botar um vídeo explicando como é que vai ser. Você tá vendo? Porque as pessoas sempre querem, elas querem ter as coisas que a gente tem. Aí eu trouxe o viajeiro e falei, vou trazer, vou dar pras minhas seguidoras. Pô, que legal. Então entre lá, se você não tá vendo ao vivo, já tá rolando. A gente deixou o link aí, mas segue a Luciana de Menece Baixado no Instagram facilmente. Obrigado pelo papo, Luciana. Muito obrigada. Cadê o meu brinde? Cadê o Noah pra eu levar? Ah, o Noah deve estar dormindo agora. Vou levar pra mim. É, leva pra... Mas, ó, você não está livre porque eu sempre termino o papo fazendo três mesmas perguntas pra todo mundo. Vai. Contigo não vai ser diferente, Luciana. A gente falou da sua vida, da sua carreira. Pô, muita coisa que eu não conhecia. Achei demais a sua resiliência. E olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Putz, da minha vida... É que às vezes a nossa carreira é tão misturada com a vida que a gente não sabe... Eu acho que o momento mais difícil da minha vida foi quando eu estava grávida do Lucas. É, lá em Londres. Foi. Foi muito difícil. Aquela situação toda foi muito difícil. Me senti muito sozinha. Muito... Você não estava com... Não tinha ninguém próximo, assim. Tinha um amigo, mas era eu, minha barriga, e eu, minha barriga, e eu, meu filho. Foi, eu acho, o momento mais difícil da minha vida. Aqueles meses muito difíceis. Você se isolou total? Nossa, eu estava... Ou li as coisas? Eu sempre li tudo. É? Isso que é o problema, né? Eu sempre li tudo. Hoje eu leio menos, mas eu sempre li tudo. Foi muito difícil. Foram meses? Foram anos de muito julgamento, de muito dedo apontado. Foi o momento... Eu acho que foi a época mais difícil da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um propósito, né? Eu estava grávida de um filho que eu queria muito. Então, aquilo me deu muita força, mas foi um momento muito difícil. Pô, que bom que... Acho que esse foi o momento mais difícil. Que você tinha esse rumo, né? Tinha, tinha um menino, tinha um foco. E essa decisão também de ir para Nova York, pelo que... Tinha esse foco do meu filho. E aí, eu tive meu filho de paranormal e foi o melhor momento da minha vida. Quando ele nasceu lindo, maravilhoso, gostoso, perfeito, bonitinho, fofinho. E eu tive que escapar do hospital pela cozinha, pra você ter uma ideia. É mesmo? Mas foi um momento muito difícil, mas recompensador, porque eu tenho o Lucas. E é um menino que me faz sorrir todos os dias. É. Essa é a primeira pergunta. Tem mais? É. A segunda é... Iremos morrer um dia, Luciana? Mas isso vai demorar muito tempo. Mas esse programa aqui vai ficar, assim como todos os seus, vai ficar pra sempre na internet. O pessoal pode voltar daqui, 237 anos, pra querer saber quais seriam as suas últimas palavras, seu epitáfio. Aquela frase de lápide. Ah, essa viveu e se divertiu. Essa rodou o mundo. Opa, essa se divertiu. Eu gostei, se eu pudesse contar. Ai, ai, ai. Se fosse escrever um livro, não dava pra fazer um livro, era uma série. Eu vou ter que esperar a galera morrer primeiro. Ainda bem que a galera é mais velha. Vai morrendo. Nossa, porque eu vou falar que o que eu... É, meu... O que você viu, o que você viveu. Nossa, essa aí se divertiu, viu? Essa se divertiu. Nossa, abafa. E é bom viver, né? É bom viver. É muito bom. É bom viver... É bom viver bem, com qualidade, né? Com saúde. Porque sem saúde, qualquer coisa que acontece errado comigo, eu fico, tipo, trancionado. Odeio ficar doente. Odeio. Acaba meu dia. É mesmo? É. Odeio. Mas você nunca teve nada grave, né? É, coisas que às vezes me pegam. Eu fico doente, às vezes, assim, de coisas emocionais que vêm. Eu fico doente, fico revoltada. Eu tive um problema de capsulite no ombro. Eu fiquei sem mexer o ombro. Foi a pior dor na minha vida. Eu fiquei sem poder me movimentar, assim, o ombro por um ano e meio sem dormir. Eu fiquei infernal. Eu tava, assim, no inferno. E como que consertou isso? Ah, tive que ir pra mesa cirúrgica. É mesmo? Mas é uma coisa que acontece muito pras mulheres. E dói, dói, dói demais, dói demais. Eu também tive um... Eu tomei um tombo uma vez e fiquei com a coluna ferrada. Eu, quando fico doente, sou imprestável. Eu fico com ódio. Não, porque você não consegue pensar em outra coisa. Quer sair daquilo logo. Gente, você tá doente, você não consegue fazer nada. Você só pensa na dor. É. E eu, doente, não... Eu odeio ficar doente. Nossa. Eu falo que se eu ficar uma senhora doente, eu vou pra eutanásia lá na Suíça. O povo não deixa. Eu falei, gente, na Suíça pode. Lá pode? Pode. Pode. Mas o que adianta ficar viva sofrendo? Sofrendo na cama, sem poder fazer nada. Quando você tiver 90 anos... É, uma escolha na Suíça pode. Cada um acha uma coisa, mas eu não sei como é que... Se ela... Ah lá, já tá falando que ela não vai deixar. Ela vai deixar. Você não vai deixar... E ela é mais nova que eu. Puxar o... Ela falou que ela vai ficar olhando. Você vai ficar com ela. Ah, insuportável. Ó, falou. Não vai deixar nem morrer em paz. Infernal. Do seu lado, assim, não. Ela falou. Falou? Infernal. Infernal. Olha que inferno. Vem cá, vem cá, aparece aqui. E pior que ela é mais nova que eu. Então ela vai ficar lá olhando. De raiva. A gente já combinou. Fala aqui, fala aqui. Infernal. A gente já combinou eu e ela que eu vou passar os próximos setembro. Eu não combinei nada. Você acertou com você mesmo, então. Não, a gente acertou. É? Acertou boa. Agora ela desistiu. Mas eu vou querer morrer, você não vai deixar. Não, não vai. Não vai. Eu com 100 anos lá toda... Eu quero ir. Não, Lu. Você vai ficar aqui. Eu já sei com que roupa você é cremada, cheio de brilho. Não, você com 100 e o Mick Jagger com... Eu acho que aí... Com 200. E lá dançando do lado. Não, Luciana, não vai. E a terceira pergunta, Lu, é se você... Olha, chamando de Lu. Olha a intimidade. Luciana, se você tem uma dúvida... Pode me chamar de Lu, tá tudo certo. Tem uma dúvida na vida? Algum questionamento que você se faz? Divide com a gente. Se você se pergunta alguma coisa, né? Ai, puta que... Tranquilo. Então, por que que eu não fui trabalhar na ABC, boa? Porque me chamaram pra fazer um programa na ABC, que é a Disney, que é a maior emissora do mundo. Por que que eu não fui? Por quê? Eu te pergunto. Mas o que que tá acontecendo na época? Por que que você não topou? É porque eu sou burra. Não, mas... Aí pode me chamar de burra. Mas dá o contexto. Na realidade, me chamaram pra fazer o programa mais visto dos Estados Unidos, com a Whoopi Goldberg, com a Barbara Walters, um programa... Nossa. E eu fiz um capítulo lá, fiz um episódio com eles dois, eles me adoraram, falou, vem fazer com a gente. E eu tinha... Então, meu filho tinha sete, seis, sete anos, sei lá, e tava casado e eu não quis deixar o marido. Nossa, eu nunca me arrependi. Aí você se... Cara, é muito... Parece efeito borboleta, sabe? O que aconteceria na vida se tivesse tomado essa decisão? Com certeza tinha acontecido coisas incríveis. Porque mesmo que tivesse dado certo, eu voltaria e estaria trabalhando, assim, em outras emissoras, talvez, ou em lugares que eu... ABC. É a maior emissora do mundo, que é a Disney, né? E eu acho que eu ainda tenho muita coisa pra fazer na televisão. E eu acho que se eu tivesse ido pra ABC, eu voltaria com alguma... Com bagagem, né? Eu acho que um leque maior de opções no Brasil. Ah, entendi. E eu gostaria de... Às vezes a gente pensa um pouco de mudar, até pra você explorar outras áreas, né? E eu não fui... Por que que eu não fui? Nossa, que raiva. Que ódio. Pô, essa pergunta, então, tentem responder aqui nos comentários. Vou falar que ela foi burra, né? Nada, nada. É que eu... Eu acho que não, né? Família. Na época, a família era... Tava na frente. Eu não conseguia pensar em deixar o Lucas aqui. E como é que eu ia morar em Nova York? Meu filho tava aqui, não queria sair do colégio. Eu pensei na família, em primeiro lugar. Então tá explicado. É. Não dá pra pensar com a cabeça de hoje naquela época, né? Não dá pra largar marido, dois filhos, né? É, exatamente. Então, mas eu acho que não dava. Eu não consegui fazer essa equação. Mas agora eu podia ir, né? É, agora já dá. Então façam a proposta agora, porque agora... Ô, Leni, muito obrigado pela sua presença aqui, presença de vocês. Obrigado, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Ela tá, principalmente, 70 anos. Ai, meu Deus. 69. Fechou, então. Nossa. Obrigado, Luciana. Obrigado a todo mundo aí. E pra provar que você esteve até aqui com a gente, não final, escreve nos comentários coelho de olho vermelho. A gente sabe que você sabe que você... A gente sabe que você sabe. É o meu coelho que eu vi, eu não fiquei com coelho. É, o coelho que não... Talvez foi por causa disso. O coelho, ele alterou o espaço-tempo e fez tudo ser diferente, né? É verdade, é verdade. Até mais, gente. Valeu, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.